Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao episódio 67, eu sou André Cantoni e ao meu lado Joyce Morastoni, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, a gente não sabe quando que os nossos espectadores estarão ouvindo, assistindo, né? Claro. Hoje a gente tá com muita alegria, né Joyce, por estar recebendo aqui esse pessoal incrível, que apoiou, que apostou no Blumencast desde os primeiros episódios, que apoia, que cede o estúdio aqui pra gente poder gravar e que contribui não só de forma financeira e com o estúdio, mas também com muitas ideias através aí do Jorge, que é o nosso contato principal aqui, então hoje a gente vai conhecer um pouco mais aí o histórico dessa empresa maravilhosa que a gente faz questão aqui de mencionar em todos os episódios, né? Então tá aqui com a gente o senhor Carlos Roesner, Arthur Roesner, a CR Sem Móveis, sejam bem-vindos. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, realmente ver o crescimento de vocês e ver que nós chegamos aqui, quem chegou antes nós temos que saber falar bem porque só teve fera aqui, né? Oh, é, exatamente, mas vocês, cara, são feras, a gente costuma falar, né? Cada um dentro do seu segmento é fera, né? Então vocês aí no segmento imobiliário, a gente já, a gente como tem muito contato com vocês, a gente acompanha as páginas, as redes sociais, o site da CRC, a gente vê o quanto vocês dominam aí na cidade de Blumenau, então a gente vai falar logo, logo, né? Eu sempre falo que quando eu olho o Instagram de vocês eu tenho vontade de me mudar, porque não fala isso, não fala isso, tá na frente de dois vendedores aqui, Joyce. Mas é verdade, eu olho lá e eu quero morar nesse, aí no outro dia eu quero morar nesse também, assim vai. Não, é top, realmente assim o trabalho... Depois eu vou te entrevistar, então, pra te dar umas opções, não ter o perfil... Vamos ver essa vontade, né? Exatamente. E é tu, Arthur, tudo certo, cara? Tudo certo, obrigado pelo convite, bem feliz, né? Um pouco nervoso, porque a gente não faz isso, né? Não tá na frente das câmeras, na frente das pessoas a gente tá tranquilo, né? A gente vive disso, agora falou em câmera, a gente já fica meio... Fica meio vermelho, tu tá meio vermelho, mas tu é meio vermelho, né? Agora ele vai ficar vermelho, porque... Eu tô meio vermelhinho. A gente tem um convidado especial ali, que tá ali fora, tá esperando, daqui a pouco ele vem, é o Fabão. Ele vai contar umas histórias do Arthur aí. Tá bom, meu irmãozão, cara, meu Deus do céu. Nossa, a gente conversa bastante aí, a gente precisa também, mais pra frente, marcar um episódio aí com a Banda Lasqueiras, né, cara? Pra quem não conhece aí, o Arthur faz... É guitarrista, né? Banda Lasqueiras, né? Sim, sim, guitarrista. E tu foi também guitarrista, não sei se era guitarrista, mas tu já teve uma banda com os filhos do Joelson, e com o teu irmão também, com o Jorge, né? Sim. O filho do... Sim, já teve uma banda com o Joelson, do Alexandre e do Jorge. Como é que era o nome da banda, né? Severa. Severa, olha isso. Sim, uma banda legal. Nome de presença. Ó, mas o Lasqueiras é uma banda que já estamos aí há 15, 16 anos, sei lá, já faz tanto tempo, e sim, vou marcar uma hora eles vão vir aqui pra conversar. Aí tu já vai estar mais relaxado, porque tu já vai ter participado de um episódio. Ah, pode ser, pode ser. Já vai ter estrada daí, né? Com certeza. Então vamos lá. Legal. Vou pedir aí pra vocês se inscreverem no nosso canal, vou até dar um tempinho aqui pra vocês, ó. Se inscreveram? Então beleza, então já se... Deixa também o seu like, porque quanto mais like, quanto mais vocês comentarem, comentarem no episódio, mais esse vídeo vai chegar pra mais pessoas, beleza? Temos vídeos todas as terças e quintas-feiras, ao meio-dia. E não se esqueça também que a gente tem um canal de cortes, pra você que não tem muito tempo de acompanhar o episódio completo, vai lá no canal de cortes, é só digitar no YouTube Blumencast Corts, que lá tem todos os episódios já fatiadinhos pra você ver em partes, fechou? Nosso Instagram, arroba Blumencast, não se esqueça, siga lá, porque a gente tem muito conteúdo bacana, a gente tá fazendo quiz, tem agora, vai vir logo, logo o Blumencast Doc, falando do cemitério luterano de Blumenau, primeiro cemitério de Blumenau, sensacional pra você conhecer as personalidades lá. Temos o Blumencast Gourmet toda sexta-feira, com receitas aí diferentes, quando dá certo, mas por enquanto tem dado certo, né Joyce? 100% de acerto até o momento. 100% de acerto. E então não se esquece, né, segue lá também o arroba Blumencast. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, vocês fazem toda a diferença aqui pra gente também. É isso? Isso. Então vamos agora falar dos nossos patrocinadores, poxa, uma honra aqui, não sei se eu falo pra vocês ou se eu falo pra eles lá, né cara, pro ACRC Imóveis, sigam eles lá no Instagram, arroba ACRC Imóveis e também acessa o site que é o acrcimóveis.com.br, a maior pauta de imóveis de Blumenau, se você tá precisando aí comprar, vender, alugar, ou seja um apartamento, casa geminado, comprar um terreno, fala com eles porque eles têm toda a credibilidade e confiança há mais de 20 anos no mercado, tá? Então, se você também quer descontrair aí, passar um pouco o tempo e conhecer um pouco mais da história de Blumenau, faz lá, segue eles no ACRC Imóveis que tem muita coisa interessante, né? Muito conteúdo. Inclusive eles estão agora com um concurso fotográfico muito legal, 500 reais de premiação pra cada categoria, são três categorias, então acessa lá o Instagram deles que tem mais informações lá durante o mês de agosto, né? Isso aí. Então, cara, vai lá que é muito bom, beleza? Nas auto-services, então pra você que tá querendo aí dar um trato na sua caranga, na sua nave, leva lá na NASA. Serviços de descontaminação, vitrificação, higienização, higienização a vapor e tal. Fala com o pessoal lá, com o Leonardo, que fica ali na cabeceira da Ponte Santa Catarina, bem fácil de se localizar. E lembrando que nos serviços acima de 150 reais, falando que viu pelo Blumencast, você ganha 15% de desconto, fechou? Moda Avion T-Shirts, então camisetas personalizadas, também camisetas com frases criativas, está em liquidação, né, Joyce? Liquidação. Acessa lá o site deles, que é modoaviãostore.com.br, ou então o Instagram, que é o modoavião.oficial, você vai conferir lá todas as estampas, são estampas divertidas, frases criativas aí, todas 100% algodão, qualidade e com frete grátis para o Blumenau. Isso, é preço promocional de R$ 39,90 por R$ 20,00. Exatamente. E aí vamos falar também do nosso mais novo patrocinador, com muita honra aí, Plano Boa Vida, planos a partir de R$ 27,90 para você aí que, por exemplo, quer fazer, quer ganhar mais desconto durante, no comércio, você pode ganhar aí desconto em padarias, academias. Farmácias, óticas. Exatamente, tá? Tem uma infinidade aí de estabelecimentos conveniados, tem benefícios em clínicas, em consultas de dentistas, né? Isso, consultas dentistas, vários benefícios também. E, por exemplo, assim, ó, digamos que eventualmente aí você, né, tenha um acidente, por 90 dias o Plano Boa Vida empresta gratuitamente, né, para você amuletas, as muletas, no caso, cadeira de roda, andadores, enfim, todos aqueles aparelhos de adaptação ali, eles fazem, eles dão isso aí no Plano Boa Vida, né? Além da assistência funerária 24 horas. Assistência funerária 24 horas, tá? Então, Plano Boa Vida, a proteção que a sua família merece. É isso aí? Vamos que vamos, então, agora, conversar aí com os senhores. Estou muito feliz de poder conhecer um pouco mais da história. Para quem não sabe, vocês, não sei se vocês sabem, mas a gente fez um episódio com o Jorge, só que o Jorge, como a gente falou, né, a CRC é parceira para tudo aqui no Blumencast, né, inclusive para fazer as tentativas, né, os testes, né? Então, ele foi a nossa cobaia aí de um dia que a gente quis fazer uma live, né? E, né, vocês não viram esse episódio do Jorge, né? Eu vi uns trechos, ele me mostrou uns trechos. Tu viu? Ele me mostrou, ele me mostrou uns trechinhos. Então, deve ter sido pelo celular alguma coisa. Não foi para o ar, cara, porque não foi para o ar porque deu problema. Sim. Acho que eu vi também. Ficou duas horas assim. Acho que eu vi. Sim. Tanto que eu ficaria assim se eu não tivesse visto isso, porque agora eu estou concentrado para não ficar fazendo isso aqui. Exatamente, cara, mas... E aí, lá, ele já falou um pouquinho, né, da história, do começo da CRC, mas agora a gente está tudo certinho aqui nos nossos equipamentos aqui para a gente deixar registrado e a gente queria conhecer como é que começou essa trilha aí, seu Carlos. Só um parênteses do Jorge, né? O Jorge gosta muito de testar, né? Então, ele vem com as ideias, né, Arthur? Mas nós vamos testar primeiro. É isso aí. Ele é o famoso testa, 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 né? Ele gosta de testar, e é bom, porque daí você, né, vai se adaptando, né? Ele é a cabeça criativa da CRC. Se tu pegar a CRC antes de ele ter se envolvido de fato, tu vai ver uma imobiliária bem padrão, cara, com algumas inovações e tal. Daí, quando ele assumiu o marketing 100%, daí vem toda essa carga de ideias, de inovação, e vídeos e Blumencast. É uma evolução, é uma evolução. E que bom, assim, eu já me sinto já que não estamos sendo mais testados, né? Porque, pô, 60 episódios aí a CRC patrocinando a gente, aí a gente entende que já passamos do período probatório, né? Com certeza. Agora é só. Sim, isso aí, cara. Mas eu me identifico muito também com o Jorge, porque a gente é empreendedor, não só pelo Blumencast, né? Mas, e eu sou da mesma opinião, eu falo pra... Às vezes a Joyce, eu sou aquele que voa e a Joyce puxa pra terra, né? Equilibrar, né? Tem que equilibrar. Seja dois voando, meu Deus. Aí, tá louco. E se deixa ele e o Jorge conversando, tem que fazer um negocinho de 100 ou aquele de xadrez, assim, sabe? Agora é meu tempo, agora é teu tempo, os dois ficam assim. A gente fica, fica, fica... E eu me identifico muito com o Jorge exatamente por isso, porque eu também sou de testar. E, tipo, pra mim não existe pior sensação do que, digamos assim, uma outra pessoa fazer aquilo que eu tinha imaginado e eu só por falta de coragem acabei não executando, sabe? Então, eu vou pra... Eu vou pra guerra mesmo. Vai e faz, né? Vou e faço, exatamente. Nem que eu quebre a cara, mas pelo menos eu tentei, né? Não, e a ideia desse episódio era legal, porque o Jorge, só voltando a falar ali, porque o Jorge, eles vieram com um mapa de Blumenau pra falar bairro por bairro. Foi muito legal. Ah, e tal bairro. Daí o Jorge falava, daí eles conversavam sobre aquele bairro. O que que tinha naquele bairro e tal. Eu tava pegando o Blumenau a fundo mesmo. Eu queria ver um Blumencast com o André e o Jorge. Meu Deus, quatro horas, cinco horas. Quatro horas de gravação. Começar às sete da manhã pra dar tempo. Se ele passar um dia. Foi mais ou menos assim. Na época tinha o Maurício ainda, ele falava pouco também, né? Sim, sim. Mas foi bom. Mas é isso aí. Então vamos lá. A CRC tem antes e depois do Jorge, né? Opa, já sabemos disso, né? Agora. O Jorge, até o Jorge assumir o marketing com toda a energia que ele tem, eu e o Arthur nós vendíamos e não falava pra ninguém. Hoje nós vendemos e ele fala pra todo mundo. Ah, boa. Ele já sai a divulgação. O marketing te espalha. Exatamente. Tá certo. Até lá a gente só vendia. A gente tava aqui, né? Famoso comendo pelas beiradas, né, seu Carlos? Bem quietinho. Sim. E como é que foi assim o começo? O senhor é de Blumenau? O senhor nasceu aqui em Blumenau ou nasceu onde? Eu nasci em Lages. Lages. Como muito Blumenauense e Lajena que tem por aqui, né? Sim. Mas eu... Blumenau, a minha passagem por Blumenau era férias. Eu saía, morava... Nasci em Lages, mas morei em Joaçaba, Herval do Oeste, muitos anos. E meus pais vinham pra praia e o caminho de passagem era dentro de Blumenau. Eu conhecia Blumenau, sim. Entendi. Aí, o tempo passou. Eu fui pra Florianópolis, morei um tempo lá, fazendo engenharia civil, né? E fiz um concurso com o Banco do Brasil. Trabalhei nove anos no Banco do Brasil. Trabalhou onde, daí? Trabalhei do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. É uma cidadezinha chamada Aral Moreira. Pertinho de Ponta Porã, você já ouviu falar? Sim, Ponta Porã, sim. Trabalhei lá dois anos. Sim. Depois trabalhei em São Paulo, em Jacareí, onde o Arthur nasceu. Arthur nasceu em Jacareí, cara? Arthur nasceu em Jacareí. Olha... Jacareiense? Jacareiense. É, só que não lembro de nada de lá, porque com um ano e meio, quando eu tinha um ano e meio, a gente já estava em Blumenau, então, pra mim... Só nasceu lá mesmo. Nasceu e aí eu queria voltar pra Santa Catarina, né? Com três filhos em São Paulo e tal, complicado. Já estava com os três? Não, dois e um na barriga, né? É, a Cláudia estava grávida. Entendi. Ela veio pra cá, nasceu no mês seguinte. Mas, aí, a vontade era de voltar. O único lugar que tinha, na época, vaga, era Blumenau. Eu gostaria de voltar, na época, pra Floripa, né? Que a gente morou lá há um tempo. E aí, Blumenau, como eu já conheci de passagem, achava, né? Um lugar legal. E aí, eu me candidatei e vim pra cá. Perfeito. Aí, trabalhei aqui de... Naquele edifício clássico aqui da... Ali na 15, é. Mas, trabalhei no Centro de Processamento de Dados, né? Eu não trabalhei na agência aqui. A agência, eu trabalhava fora, quando estava em São Paulo. Aí, aquele espírito empreendedor, né? Eu trabalhava à noite. E, durante o dia, eu ficava imaginando alguma coisa nova. Né? Aí, você pega um jornal. Aí, tem lá... Vendo carrinho de pipoca. Pensei em comprar um carrinho de pipoca. Vendo... Vaga... Táxi. Porque eu tinha que fazer alguma coisa. Eu empreendei em alguma coisa. Eu trabalhava à noite. Sim. Então, as coisas foram acontecendo. Eu tenho que resumir bem, porque a história é bem longa, né? Sim. Mas até... Pra chegar na CRC, né? E fazendo parênteses, Carlos, que legal. Porque, assim, ó... Pô, o senhor tinha um emprego estável, né? Era concursado, né? Então, pô, a pessoa pensar em empreender, já tendo muita gente, pra muitas pessoas, passar num concurso e ficar ali até se aposentar, já é o ápice do negócio. Mas não ganhava muito também, não. Três filhos, né? Pra criar e não tinha um salário muito alto. É, você vai se adaptando, né? Se você... Se você acha que tá num local de trabalho bom, se você tem perspectiva de carreira, você vai se adaptando. Aí você vai vivendo com aquele salário, né? E... Mas o fato mesmo de não ter ficado no Banco do Brasil, eu tinha carreira, tinha convite pra sair daqui e tudo. É porque com três filhos pequenos em casa, pô, você ia ficar viajando a cada dois anos e vai pra lá e pra cá. E muitos amigos do Banco do Brasil, eles deixaram um filho em cada estado. Aí, pô, o cara ficou, aposentou e tava sozinho, né? Então, essas coisas. Criar raiz, né? Aí veio uma oportunidade, em 95, o Banco do Brasil fez um plano de demissão voluntária, né? O Arthur era bem novinho ainda. Sim. Quanto tempo você tinha, Arthur? Em 95? Cinco, seis anos. Hã? Seis anos. Seis, né? O Arthur, olha o Jorge aqui. Sabe que eu já segurei, tem que segurar ele duas vezes aqui. Ele tá com o pé aqui. Só que não adianta. Não, é de família. Deixa, 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 deixa se mexer. Mas pra... Pra... Pra chegar na CRC, né? Que é onde a gente quer chegar. Então, isso tudo foi acontecendo, foi se... Criando as situações e... Mas por quê? Porque eu sempre pesquisei o que que dá pra fazer, o que que dá pra fazer. E uma parceira, minha esposa, sempre junto, a Cláudia, né? Sempre junto. Pô, que legal. Então, a gente foi construindo isso, né? Aí, em 95, veio uma possibilidade de sair do banco com algum recurso, né? Pra você começar a vida diferente, né? E eu tinha 30 anos. Então, bom, é uma mudança, né? Com 30 anos... Minha idade hoje, cara. É. Eu li um livro, eu tinha 25 anos, eu li um livro que falava sobre isso. Você tem um... Você tem um gráfico da profissão, quando você chega nos 30, você tem que meio que escolher o que você quer, né? Porque depois... Exatamente. Você vai se dedicar naquilo, né? Exato. Aí, eu tava bem na fase mesmo de falhar isso, né? E eu tô também. Né? Pô, que incrível. Eu tô me identificando aqui. Isso aí faz parte da vida da gente. É natural. Você vai... Então, é estatístico até, né? Então, com 30, você começa a questionar. Isso. E aí, se você ver as oportunidades, tá procurando, você pode... Não tá procurando nada, né? Mas você tá procurando, você vai... Eu fico... Tipo, por exemplo, pra mim foi bem nítido, assim, dos meus... Eu comecei a trabalhar com 16 anos e aí até 28, 29 anos, trabalhei pra adquirir, pra comprar casa, carro, aquilo lá, né? Fazer. E... Mas aí eu pensei assim, cara, será que eu quero... Tipo assim, daí eu fui desligado da última empresa que eu trabalhei e ali eu poderia ter já ido pra uma outra empresa, né? Continuar no mercado, assim, mas ali eu decidi parar a bola e pensar realmente, cara, mas eu vou querer continuar tendo aquele trabalho CLT e tal ou eu vou aproveitar esse momento pra empreender, né? Muito legal isso aí. Esse aí é o perfil do empreendedor, né? Então, o que aconteceu? Comecei, eu em 95 eu saí, né? E eu já vinha trabalhando com alguma imobiliária, né? Eu já tinha... Eu já tava me preparando, né? Já tinha tirado, cresci? Não, ainda não. Tirei, acho que foi em 90... Não. Eu acho que eu já tinha tirado, sim. Em 94 eu tirei. Tirei um ano antes. E aí houve essa oportunidade, eu saí e comecei a trabalhar com uma imobiliária inicialmente. Como corretor? Como corretor de imóveis, né? Numa empresa que precisava montar uma equipe de corretores pra vender um lançamento. Aí que veio um pouco do DNA da CRC, né, Arthur? De vender lançamento. A gente sempre vendeu lançamento. E porque eu iniciei com uma empresa que tava vendendo lançamento e eu aprendi ali. A construtora depois quebrou, né? Mas tudo bem. Era uma construtora a nível nacional, mas... Por sorte que tu não vendeu nenhum, né? Em call. Em call o nome da construtora? É. Ela lembra que ela deixou 40 mil compradores sem imóvel, literalmente, né? Era no Brasil inteiro, era o maior do Brasil. Nossa. Mas a estrutura de ensinamento deles era muito boa. Sim. Então ali eu aprendi mesmo, né? E tinha curso, tinha treinamento, uma série de coisas. Mas aqui não chegou a vender nenhum desses. Não, porque foi um prazo curto, né? Então, por exemplo, eu entrei, seis meses, estourou o negócio. E tanto é que eles vêm construído em Blumenau, eles saíram e um prédio que eles iam começar, quem terminou foi uma outra construtora. Então, assim, ninguém teve prejuízo, né? Porque daí eles foram embora. Porque foi no começo. Em São Paulo tinha prédios inteiros e vendidos que não saíram do chão. Nossa. Então foi um problema sério. E era uma crise, era perto de uma crise também. 95? É, 95. Por ali, 95, 96. Então, a história é essa. Eu trabalhava na rua, né? Com a imobiliária. Depois eu trabalhei como autônomo. E a gente vai trabalhando e vai evoluindo. Vai aprendendo, vai estudando. Vai olhando lá na frente, né? Você olha quem está acima de você, quem está fora, o que está fazendo. E a gente foi se desenvolvendo. Aí o volume de trabalho, ele vai aumentando. Você vai tendo que aumentar a equipe, né? Antes de ter a ideia de trabalhar nesse ramo, que você falou que sempre ficava pesquisando e pensou ali de carrinho de pipoca, você não chegou a empreender em outro meio. Só olhava e... Ensaios. Sim, foi só... É, mas o sangue do meu pai já era de ramo imobiliário, porque essas histórias ele me contou, né? Vou só reproduzir aqui. Com 16 anos, lá em Lages, em Joaçaba, onde ele morou depois, ele falou para o meu avô, para o pai dele, comprar uns terrenos perto da faculdade que estavam saindo. O avô estava com grana e o avô não comprou. Só comprava presente para os filhos, moto, carro. E depois os terrenos, meu Deus... Supervalorizaram. Mil por cento. Nossa! Entendeu? Olha a visão. E depois, na faculdade, tu trabalhou também como agenciador de imóveis para estudante, né? Pô, cara! Sim, então ele já estava envolvido ali com o sangue imobiliário e estava começando a... Ainda bem que tu veio, Arthur, porque esses detalhezinhos iam passar a batida. Não, eu estou aqui mais para suporte na história. Segura, segura que eu resumo rápido as coisas. Já vai lá longe, né? Eu vou direto à proposta. Mas tu era só autônomo antes de abrir imobiliária. É. E aí a medida... Tu lembra qual foi o primeiro imóvel que tu vendeu? Lembro. Como é que foi isso aí? Foi bem legal. Eu estava de plantão na imobiliária, né? Como nós temos aqui. E aí recebi uma ligação de um anúncio, porque em 95, 96, o cliente só chegava na imobiliária via jornal. Tanto é que era caríssimo anunciar em jornal. Era a única fonte. Era o jornal. Era ali na parte dos classificados. É. Aí você tinha que anunciar... Tinha imobiliária que anunciava a página inteira, meia. Eu, quando comecei, eu resumi as palavras todas para ganhar espaço, para poder sair barato. Porque era muito caro. E aí eu estava de plantão e o plantonista recebia as ligações, né? Aí um dia ligou uma cliente querendo ouvir um anúncio lá na praia. Eu não conhecia quase nada de sair daqui, porque o Banco do Brasil era mais fechado. Aí peguei, fui lá, mostrei. No domingo... Que praia, cara. Mostrei o apartamento na planta, não era dele, né? Estava em construção Itapema. E aí mostrei, o casal gostou. Eu já tinha umas técnicas de vendas, né? Que eu estava quente, né? Estudando bastante, né? Aí tá. O casal gostou. Aí fomos lá para o carro deles, né? Perto do carro. Para dar tchau. Falei, vocês não querem fazer uma proposta? Mas eu não tinha esperança nenhuma de pegar aquela proposta. Só joguei no ar, né? O curso falou que tinha que pedir a proposta, né? Aí... E não é que ele fez? Olha aí, ó. Curso ajudou, né? Ele fez e deu um cheque de sinal de negócio. A primeira venda foi lá. A venda não foi nem em Blumenau. Foi lá em Itapema. Foi em Itapema. Nem a praia. Olha assim. Nem a praia. Caraca, quem você não sabia? Aí o cliente deu um cheque de sinal e a coisa andou e o negócio saiu. Então... É uma felicidade, né, cara? Para quem gosta... Primeiro cheque. Eu sou da área comercial também, assim. Primeiro cheque, né? Bacana, né? Eu com 30 anos, né? Novinho, né? Tinha gás. Te motiva, né? Aquele... Sim, toda a adrenalina da venda. A proposta é a hora de você... Que você pega a proposta, né? É ali. Depois é técnica. É uma série de coisas. Mas a proposta é... Hoje eu nem diria proposta. Hoje. Porque as propostas vêm tão diversificadas, aleatórias. Mas na hora que o cara diz que aceita, né? Isso. Não, e a proposta... Vamos fechar, né? Aquele vamos fechar. Isso. A proposta hoje é isso. Se tu tá no carro, assim, tipo, tu dá a boné... Ah, obrigado. Pronto. Certo. O cara chega no carro, dá um grito, assim, né? Cara, quantas vezes eu fiz isso? Aham. É bem isso aí. O teu dia é outro, né, cara? Não, e a proposta hoje vem via WhatsApp, né? Vem via... É, hoje é digital, bastante, né? É. Vem via e-mail. E naquela época não tinha? A meia não tinha nada, né? Aí você tinha um formulário desse tamanho, cheio de letrinha pequenininha, mais ou menos falando assim, né? Ó, a proposta tá aqui, se você desistiu, você vai ter que pagar comissão. Um negócio que amarrava o cara, né? Imagina, jamais alguém ensinaria... Hoje você não tem isso, né? O negócio não é bem assim, né? Você tem que ir conversando e tal, até chegar o momento que você formaliza. Mas antes, não. Seja a primeira coisa, a senhora assina aqui a proposta. Sim. Se você não chegasse a imobiliária sem a proposta assinada, não valia nada. Não valia nada. Então você tinha que... Era a forma de vender, né? Sim. E aí esse foi o primeiro imóvel. Mas daí começando ali, aí foi indo, aí eu fui trabalhando, né? Vendendo e cada vez mais e era campeão de vendas, ganhava prêmio. Eu tinha uma calculadora que eu uso até hoje, tem mais de 30 anos, eu acho que é mesmo, mas ganhei prêmio pro campeão de vendas, né? Na época era o computador, né? A HP era o computador, né? E então foi evoluindo assim. Aí, pra chegar na CRC, né? Aí, em 97, tipo, dois anos, né? Tudo ganhando experiência. Eu comecei... É, daí essa empresa que eu trabalhava, ela acabou se dispersando, porque essa construtora foi embora, né? Ela foi dispersando a equipe de vendas, porque ela não tem volume e não adianta ter equipe, né? E aí eu fui o último a sair da imobiliária, dessa imobiliária. Fui o último a sair. Tinha 20. Pois é. Os bons são os últimos, né? Aí eu fui ficando, né? E tal, tal. Aí, mas assim, não tem nada... É muita dificuldade, né? A gente vai falando só as coisas boas, mas você... Tem épocas que você fica sem dinheiro pra gasolina, né? Né? Então, assim, no começo você tem que se sujeitar a isso. Sim. Porque, tipo, tu tira tudo do teu bolso, né? É, você não tem mais salário, você não tem mais nada. O autônomo, né? É só a comissão ali, né? O autônomo é só a comissão. Quando vem é bom pra caramba, mas... Hoje ainda você consegue ser autônomo e ter uma estrutura mínima de... Uma ajuda de custo. De CNPJ, de empresa pra poder... Antes era tudo... E era frio, né? Então, começou assim. Aí, aí... A CRC, realmente, a gente pensou em abrir ela em 99. 97. 99. 97, até 98, 97 eu trabalhei como autônomo. Aham. O escritório era o carro, né? O escritório era a pasta. É, o carro e a pasta. E dentro do carro, não tinha escritório. Era de um lado pro outro, visitando cliente. Era só na rua e tal. E sofrendo com o jornal, né? Porque o jornal... Que era uma graninha. Não tinha outro, né? E aí, lutando ali pra cada vez... Abreviar cada vez mais, né? Tipo, VD, né? Vende. VD, S, I... Vaga, VG... VVC. APTO. Você colocava um texto do tamanho desse, do tamanho da coluninha, né? Então, eram as coisas. Hoje nós temos que... Hoje nós temos que entrar em todos os portais. Então, lá no comecinho, ah, o jornal não vai ter mais anúncio. Nós fomos os primeiros a sair do anúncio. Nós chegamos a anunciar a página inteira. Nós começamos com uma coluninha e a gente foi crescendo, aumentando. A medida que... Tinha página e tal. E aí, o primeiro a sair do jornal, 100% fomos nós. E era o Santa, né? E era o Santa. É, só tinha o Santa, né? Só tinha o Santa, né? De grande circulação. Porque a gente viu que isso ali não ia dar mais resultado, não ia dar mais retorno. Então, tá partindo pra uma outra história, né? Mas depois de muitos anos, né? A gente ficou muitos anos. Não, a gente anunciou muitos anos. E assim, era complicado. Só que o tabu foi difícil quebrar. Porque a equipe de corretores na época... Tipo, ficou totalmente dependente. Não, ficaram, foram contra a gente parar de anunciar no jornal. Isso, porque era dependente do... Acabaram acatando, mas não concordavam. Sim. E por um ano, praticamente, ficavam lembrando, falando... É, porque a gente não... Ia ser melhor se tivesse o jornal. É, por isso aqui. Parou de vir. Depois de um ano, assim, meio que daí outras começaram a sair. E no fim, ninguém mais se preocupou. É, mais uma vez vocês já... Somos os primeiros, né? Cara, tendo visão do que ia começar a decair, né? O papel, né? O problema é a concorrência, né? Muito, cara. A concorrência achava que tinha quebrado, né? Pô, os caras saíram do jornal. Era assim. Se não tivesse no jornal, você estava quebrado. Tinha a imagem, né? A imagem, status. Mas a gente saiu 100%. Chegou uma hora... Consciente, né? Não por... Consciente, é. Por status, por... Sim, é. Porque também a vaidade, ela te leva para a derrocada, né, cara? Então não adianta ficar lá só para os meus concorrentes achar que eu estou bem, né? Isso, exatamente. Não, tem que ser inteligente, né? Eu acho que tudo tem custo, né? Tudo tem custo. Você tem que, conforme a entrada, você tem que gastar, né? Se entra... Se você tem um faturamento alto, você tem que gastar muito em tudo, né? Reaplica o teu dinheiro, né? É, você tem que reinvestir. Isso. Então funcionava assim. Daí nós abrimos a SEG 102 mil. Mas teve motivo para eu abrir o CNPJ, né? É, ah, tá. Talvez se não fosse isso, você seria autônomo até hoje. Não sei. Não sei. Em 98, 98, eu comecei a vender para uma consultora. Tá. Eu não vou falar nomes para não, né? Fica tranquilo. Se quiser falar, fala. Não, não. Eu acho que não precisa. Se for para o bem, assim, cara, fala. É uma história maravilhosa. Então fala, seu canal. É para Nova Trento? Pô. É. Então, assim, eu comecei a vender para uma baita consultora. Segmento imobiliário aqui é a CRC, dentro da CRC. Você pode falar tudo, pô. Não, eu acho que não precisa se apegar a isso, não. A gente só não pode falar quando a coisa é ruim. Exatamente. Se for assim, ó, a imobiliária tal. Não dá nomes, né? Se for falar ruim, daí não fala o nome da imobiliária. Isso. Agora, se é coisa boa... Exatamente. Então... Até porque isso faz parte da história da CRC, né? É o top, cara. E a Nova Trento está até hoje aí, né? Na verdade, a Nova Trento agora não constrói mais. Ela se dividiu em quatro consultoras. Tem as... Os filhos estão tocando a consultora hoje, cada um tem uma, né? Mas a Nova Trento em si, o nome Nova Trento atualmente não tem... A gente lembra ainda por causa dos... Não, não. A gente lembra ainda por causa dos próprios prédios construídos, né? Que tem lá logo, né? São vários e são maravilhosos, né? Muitos. Quando o cara fala assim, ó, eu moro em tal prédio, sabe que é uma Nova Trento? Pronto. Já é. Padrão é. É, qualidade total. É que a Nova Trento, ela... Nós começamos, assim, quase que juntos. Eles começaram um pouquinho antes, eles eram empreiteiros. Eles construíam para outras consultoras. Aí eles resolveram começar a fazer para eles. Era a melhor mão de obra e tal. E aí, com qualidade, né? E a cidade era o melhor padrão, né? E é ainda, né? Os irmãos que se separaram estão construindo... No mesmo padrão. Padrão é excelente, não tem nem o que discutir, né? Aí eu comecei por uma coincidência de estar na rua, né? O tempo todo. Chegou baixo um pouquinho até o retorno? Agora sim. Eu comecei a... Estava na rua trabalhando, né? E eu cheguei nessa construtora Nova Trento por acaso, praticamente. Eu fui pegar um imóvel para vender, que estava lá com eles, que nem era lançamento, nada. Já era pronto. Daí comecei a ter um relacionamento, conversar, comecei a vender e chegou uma hora, eu era o campeão de vendas ali. Só que assim, uma construtora muito correta, muito certinha, chegou uma hora e eles falaram, olha, para continuar vendendo aqui tem que ter nota fiscal, né? Vem essa hora que o autônomo... Fica meio sem chão assim, né? Ei, peraí, tchau, já vou, já volto. O autônomo vai na prefeitura... Fica sem chão, boa. Então, precisava ter nota fiscal. Não dá para você, né? Sim. E hoje nem pensar, né? Não, hoje já é de praxe, né? Então... Não, hoje, né? Hoje a gente é 110% nota. Não, hoje tem que... Entendeu, não? Hoje não, faz muitos anos já, né? Fica tranquilo, Mário, que você paga todos os impostos aí, religiosamente. É o Mário. Tanto é que a gente, esses dias, foi notificado e estava ali a nota, mandamos. Mas é o seguinte, então, o que ocorre? Aí, com essa exigência, nós começamos a pensar que tinha que ter um nome, um CNPJ, né? E aí, que surgiu em 2000, né? Depois de dois anos ali, meio que tentando contornar. Mas também não vivia muito, né? Então, era assim, não era um volume de vendas, né? Sim, sim. Era para se manter, né? Exato. Aí que a gente resolveu a fazer essa... Formalização. Essa... Empreender, né? Uhum. Aí começamos, aí abrimos um CNPJ, né? O nome. E começamos, eu, a minha esposa e a minha filha. Porque o Arthur e o Jorge ainda estavam na escola, né? Eu tinha pequeno, tinha 10 anos. Como é que é o nome da filha? A Luziana. Luziana. Então, ela é a mais velha. É. A Luziana é a maior, né? É a maior. Ela não gosta de falar de mais velha. É a maior. É a maior. Então, começamos ali. E aí... E aí, já tinham... Aí, chegaram a montar já uma estrutura física. É, daí nós tínhamos uma sala. É, mas quando a gente abriu, daí a gente alogou uma sala, né? Ali no bairro da Velha. Uhum. Na Rua São Joaquim. Ali é centro, na verdade. Não é porque era velha. Era velha. Agora, não sei. São Joaquim fica perto da... É uma transversal entre a Rua 7 e a João Pessoa. Ali perto da loja da NM. Uhum. É ali, acho que é... Bem ali pertinho. É perto do Clube 25 de Júlio. Ali, é pertinho. É perto dali. É perto dali. É um prédio de três andares. É. Dois andares, uma sala ali. Nós alugamos uma sala ali. Ali começou. Aí, assim, para resumir, né? A máquina top era o fax, né? Porque era um negócio top, né? E dar sinal de fax. Fax. Aí, era tudo muito simples, né? A gente comprou móveis usados. A única coisa zerada era o fax. Tem que funcionar bem. Não. E se eu te contar o que aconteceu, vocês não vão acreditar. Ah, eu animadão com o fax e tal, né? Top de linha. Fui ligar o fax. O fax era 110 e liguei 220. Meu Deus. Queimou o fax. Então, assim, acontece, né? Coisas que empreendedor faça, né? Empreendedor, né? A gente já queimou o fax na largada. Tinha até o lacinho, né? Para cortar o fax ali. Não, cara. Então, assim, acontece. Então, a gente foi crescendo. Eu trabalhando sozinho, né? Como corretor, minha esposa ajudando ali na parte administrativa. E a filha, é isso que eu ia perguntar. E a minha filha era office boy. Ah, e marqueteira. Porque a primeira logo da série, você foi a que fez no Word. É, marqueteira. A primeira logo que... Não, é a marqueteira e empreendedora. Manda foto, manda foto. Se tiver foto, manda que a gente coloca na edição. Tem, tem. Tem na em cima. Fechou, então manda só. Depois a gente... Massa, a gente vai passar aqui na tela. Ela fez a primeira logo. Tem esse cartão ainda. 14 anos ela tinha, né? É, ela tinha 14. Ela fez um cartãozinho na impressora, impressora chato de tinta e tal. Acho que era de tinta, né? Nem sei. Eu não sei. Tem um cartão, tá ali o cartão. Ela guardou. Que massa. E ela fazia banco, né? Ela era no office boy. Sim. Ela ia pra lá e pra cá, ajudava. Então, ela tá... O legal é isso, né, seu Carlos? Botar a família aí pra baixo do negócio aí. É. Porque o negócio feito é pra perdoar por muito tempo, né? É, a gente vai construindo, né? Uma marca, vai construindo uma estrutura e vai... Eu acho que é importante, né? Apesar de que você não pode obrigar, né? Isso. Tem que ter gosto, né? Não é legal? Sim. Tem que ser natural, né? Mas exatamente pela... É o que eu vejo, pelo menos é o que eu sinto, assim. Exatamente por essa liberdade que o senhor já transmite em não obrigar, é que faz com que, de repente, os filhos se sintam à vontade pra ficar, que se fosse uma coisa imposta, de repente, desde o começo, já ia... Ah, não, mas só porque... Só porque imposto não é legal, entende? Mas, não, você tem liberdade. Bom, então eu quero ver, quero continuar, quero entrar na empresa, né? É. Quero contribuir com o negócio da família, né? Exatamente. Então, é uma oportunidade também pra eles, né? Sim. Porque você começa do zero. Sim. É diferente você começar... Então, é o que eu falei antes, né? O Arthur sempre do meu lado, ele começou como office boy, né, Arthur? Também. Os três começaram como office boy. Eles queriam uma mesada, o pai não tinha, tinha que trabalhar, né? Boa, é verdade. É isso aí. Nunca foi de graça, né? Exatamente. Nada, nada. Não tinha almoço grátis, né? 14 aninhos, cada um no seu tempo, né? Nossa, é legal. Aí ganhava o seu salário e tal, né? Mas tinha os afazeres também, né? E estudavam, né? Estudavam o meio período e ajudavam, né? O Jorge... Eu vou falar agora, vou fazer uma revelação. O Jorge nem sabe, ele... Eu aceito também. Eu também vou querer, pode ser na fila, hein? O café tá muito bom. E... Máquina da CRC aí, ó. O fax não deu muito certo, mas adult gosto. Eu vou falar um negócio do Jorge, cara, mais um, porque ele até nem sabe disso. Esses dias, cara, eu fui lembrar porque sempre eu olhava pro Jorge, olha só, a gente já se conhece quase um ano, né? Que a gente tá na parceria aí. E aí... Pô, o Léo, eu conheço ele de algum lugar, cara. Eu nem consegui contar ainda pra ele. Mas a gente... Eu lembro dele porque eu era estagiário da Caixa Econômica e o senhor falou ali do Office Boy. Ele ia lá direto, cara, depositar. Eu acho que ele ia no primeiro andar ali também, porque era a parte empresarial ali e tal. E eu lembro dele dali ainda, com o uniforme de energia e tal. E indo lá, cara, então. De energia não, de sagrada. De sagrada. Era de sagrada, mas ele não estudou na energia? Não. Ah, então era de sagrada. Os três estudaram ali. Ia trabalhar com roupa do colégio também. É, isso. Isso eu lembro, que era roupa de... É, roupa uniforme, assim. Então, assim, tudo vai se construindo, né? E o nome? Obrigado. O nome, ACRC, o que quer dizer ACRC? O nome também veio... O nome tem dois significados. Ele tem vários. É? Vamos ver. Você pode olhar ali. O C pode ser Carlos, o A pode ser Arthur, né? Isso. Não, não, não. O A nunca foi Arthur. Não, pode ser, né? Mas muita gente acha que é. Não, não é Carlos. Não, o nome... O nome, aí tem que explicar um pouco o porquê do nome, né? O nome é... Quando você tinha dois canais de contato com o cliente, assim, do cliente procurar e encontrar você. Já sei. É. Ou o jornal, ou a lista telefônica. Lista telefônica. E era batata. Ordem alfabética, né? É. E a lista telefônica, a gente sempre também fez algum investimento ali para aparecer e tal. Eu trabalhei na Guia Fácil. É, o Gelson ali, né? O Gelson, a Zenilda e o Romário. Meu amigão, meu amigão. A Zenilda, o Romário. E eu sempre anunciei com eles ali. Legal, legal. Só que, assim, tem épocas que você está meio, né? Apesar que eles fizeram... Meu, dava cheque, era época do cheque, né? E os vendedores eram top, né? Sim. Os vendedores... Eu era um deles. Cara, o dia Fácil, você não escapava, cara. É verdade, cara. Sempre que eu ia lá... Uma na ponta da agulha. Não escapava. Mas eu tentava escapar. Sabe como é que eu descapei? Colocando o A na frente. Ah. Aí o que acontece? Mas era sem destaque daí. Mas tudo bem. Mas quando você pegava a lista... Vou começar a imobiliária. Eu vou pegar a imobiliária, a CRC. Sim. Era a primeira. Sim. Uma boa estratégia. Não, foi justamente por isso, tá? Criar uma forma... Porque hoje não tem mais isso. Hoje você tem que pagar no Google para estar na frente, né? Isso. Mas antes era isso. Então, lógico, você pagava um anúnciozinho e você ficava maior ali. Mais destaque. Podia colocar algumas informações, né? A vida inteira a gente fez lá. Mas tinha épocas que não dava, né? Sim, sim. Eu lembro que o pai chegou em casa... Eu tinha 10 anos, eu acho, quando ele abriu a CRC, 10 ou 11. 10 anos. Ele chegou em casa falando, ó, preciso de um nome da imobiliária. Olha, estava toda a família reunida ali, o Jorge, a Luz e a mãe, todo mundo, preciso de um nome da imobiliária. Tem que ser com A. Daí, falando vários nomes, a casa, daí a casa já tinha, daí nós falando vários nomes aleatórios. E daí, do nada, ele veio com a ideia da sigla, porque qual foi a tua expressão? Acho que o banco, né? O HSBC na época, não foi? De sigla? Era para combinar, né? A CRC, né? Na verdade, a CRC não é um nome bom. É um nome difícil. O qual, a CRC? É, porque todo mundo fala errado até. Tem gente que fala CR, tem gente que fala CRC. CRC, eu acho que eu ouço mais CRC. CR7, que já teve uma consultora aí, já confundiam. Já teve convidado falando que é a ARC. Começa a complicar o negócio. Mas é melhor que Carlos Imóveis, né? Sim. É, só que daí... A maioria, né? Do nosso... Hoje já não, mas os corretores mais antigos, a maioria é o nome do corretor, né? O corretor morre, aí morre o nome também, né? É, é verdade. É verdade. Então, eu acho que tem que ter o nome, né? Ter o nome da pessoa não é muito legal. Tudo bem. Fica muito... É que o nome vai trazer credibilidade no negócio, né? Sim. Tem o nome ali embutido, né? O nome imobiliário tem que ter credibilidade. Então, às vezes, a pessoa constrói a empresa em cima do nome, né? E eu acho que isso aí pode ser legal, mas... Dá uma olhada se é o teu... Tem um... Vocês estão ouvindo um chacinho? Não, agora ouvi. Agora saiu. Tinha um chacinho. Esse aqui pode ser. Fechou. Então, o nome é importante. Muito. Eu acho que tem que ter o nome... Imobiliário é uma empresa que presta serviço, né? É como um banco. Por isso que o que o Arthur falou aí é verdade. A gente tem que se inspirar como uma estrutura bancária, né? Você tem vários serviços. Você não só faz uma venda ou tem um cliente, tem uma carteira de clientes. Você tem uma série de serviços para poder você ter o teu imóvel, né? E tem que transmitir confiança, né? Então, vai desde a venda, do anúncio, né? Da estrutura interna, de ver a documentação, que é o mais importante, né? Eu falo que você não é dono do imóvel. Você não tem poder sobre o imóvel nem controle sobre ele. Quem tem o registro de imóveis. Então, não adianta você ter um imóvel, mas ele não ter registrado, não ter a verbada construção ou ter uma penhora em cima, entendeu? Ou você casou e separou e não registrou que separou para saber como ficou. Então, quer dizer, quem diz o que você pode fazer com o imóvel hoje é o registro. Hoje não, sempre. É o registro de imóveis. E é um órgão que todo mundo, às vezes, fala que não precisava ter e tal. Se não tivesse registro de imóveis, seria uma bagunça total. Você não teria controle de nada. Vocês dois casados iam comprar um imóvel, daqui a pouco você para, você vai lá e vende. E aí? Você fica... Ou ao contrário. Acredita que aconteceu de verdade isso? Porque eu fui casado a primeira vez, né? E não dizem que o divórcio costuma demorar para acontecer? O divórcio saiu muito mais rápido e fácil, cara. E o registro de imóveis lá, porque foi uma diferença lá, né? Que tinha que tirar, na verdade, a parte dela. Porque era um imóvel financiado, né? Daí tinha que tirar a parte. E aí, tipo, colocar um adendo como se eu tivesse comprado a parte dela e tudo mais. Cara, isso ali... E aí ainda deu uma briga no sentido, assim, de que o registro de imóveis interpretava de uma forma. E o cartório onde eu fiz lá a documentação interpretava de outro, sabe? E aí também precisou de um intermediário. Na queda de braço, o registro de imóveis ganha, né? É, mas ainda não. Aí foi... Ah, ele acatou? Ele acatou? Foi acatado. Mas, de forma geral, o registro de imóveis é a lei final, né? É o STF lá. O fato é que eles estão de olho no teu imóvel, né? Eles estão de olho. Você sabe que você pode confiar, né? Então, eu acho que o registro de imóveis, ele... Arthur, só puxa... Não, não, não precisa vir. Se quiser relaxar, só puxa. Isso, boa, garoto. O registro tem que existir e... Porque senão, sem ele, realmente, você... Com ele já dá muito problema, né? Muito rolo, né? Tem muita coisa de rolo aí, né? Então, assim, voltando aos serviços, né? A imobiliária hoje, ela não pode ser uma empresa que abre a porta e coloca ali o anúncio do imóvel e vende só. Ela tem que fazer análise do imóvel, análise, prestar o serviço para você ir lá financiar esse imóvel. Então, é muito serviço. Então, isso sempre foi assim, né? Só que o ramo, em geral, é você abrir uma porta, você, mais um e... Daí você fecha, daí abre o... Não tem estrutura de banco. São poucas que têm estrutura de banco, né? Que faz todo esse back-office aí, né? A visão, essa visão, é. É pouca, é raro, né? Então, mas eu, como trabalhei em banco, né? Então, eu já vim com uma cultura bancária, uma cultura de financeiro, né? Uma cultura de organização... Sim, de processos. De processo, uma série de coisas, né? De tecnologia, né? Uma outra observação, o primeiro site em Blumenau foi nosso, nós que tivemos site. Ah, é? Na época, você colava atrás do carro o site, né? Aham. Eu fiz isso também com uma equipe de encanocolava atrás. Então, assim, nós somos o primeiro, ninguém tinha site. O sistema, eu tenho certeza, porque durante 20 anos a gente conhece todo mundo, né? O sistema, praia imobiliária, sabe? A gente que começou com o sistema, mas que veio de uma cultura, né? Então, tem coisas que não adianta. Você monta um negócio, você não vem com uma cultura, alguma bagagem. É difícil também, você consegue crescer e cresce, mas as coisas demoram mais, né? Ô, seu Carlos, e aí você está falando aí dessa questão do back-office, de fazer intermediação até da parte ali burocrática, né? Dos contratos e tudo mais, né? Hoje em dia, o senhor falou que nem todas as imobiliárias têm isso, né? Geralmente, elas terceirizam pra aqueles tais de correspondentes bancários, é isso? Também. Tipo, achando imobiliário. Até advogados também, sabe? A gente tem o imobiliário, o corretor ou a imobiliária vai lá e passa pra um advogado fazer o contrato, ou passa pra um correspondente bancário fazer o financiamento. Só que daí são, tipo assim, tu não está fazendo só com aquela empresa, né? Porque aí, tipo, já é um terceiro que está conferindo aquela documentação e tal, e se der qualquer problema com ele, será que aquela imobiliária vai se responsabilizar ou não? Tu não está fazendo tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, né? É, porque são muitos serviços, né? E a maioria das imobiliárias, corretoras, não tem estrutura pra atender a demanda. Porque você tem que ter demanda pra poder ter estrutura. Se você não tem, né? Então, é a coisa... Como a gente sempre teve demanda e cresceu e desenvolveu em cima de vendas, de lançamentos, de imóveis prontos, de aluguel, uma série de... Você tem que... E nós chegamos nesse ponto de ter uma estrutura que atende o marketing, ter uma estrutura na locação, ter uma estrutura nos contratos, Então, é uma empresa que você pode dizer que ela está... É comparada a um banco, né? Tem uma estrutura, não é um banco, tá? Mas é a estrutura interna atende tudo, o que você precisar. Do início ao fim. É isso que nós estávamos falando só de venda, a locação é muito mais complexo. Porque a locação... A venda, tu comprou o teu imóvel, tu foi pra um lado, o dono do imóvel foi pro outro. A locação é um casamento ali, porque o dono está recebendo todo mês, o inquilino está morando. E daí tem todos os problemas que tem no processo, então ela é até mais complexa, né? É mais prestação de serviço. É mais ainda, né? A locação é um pacote, é muita coisa. Desde você ter um problema de um cano que fura e quebra, até um problema, né? É, tudo, tudo. Tudo pode imaginar. Um inquilino sumiu e deixou o imóvel, né? Dá aquele jeito, né? Tu dá um vendaval na cidade, com certeza que no dia seguinte, as imobiliárias estão com o telefone abarrotado, o WhatsApp, e-mail... E aconteceu recentemente, né? Sempre que acontece... Deu aquele ciclone aqui, né? Exatamente. Que até a casa do Jorge também foi... Sim, sim, sim. Só que, claro, daí, por exemplo, nós, a gente tem sempre a preocupação de ter os seguros em cima dos imóveis, né? Daí fica tudo mais fácil, porque ele aciona a seguradora, e a seguradora vai bancar, vai financiar os consertos, que muitas vezes não são baratos, né? Sim. Mas sobre o banco ali, a analogia que o pai sempre fez foi um banco e uma imobiliária é praticamente a mesma coisa, sendo que o banco transaciona dinheiro e a imobiliária é imóveis, mas o banco não é dono do dinheiro e a imobiliária também não é dona dos imóveis. Isso é uma coisa engraçada, que tem muita gente que acha que a imobiliária é a dona dos imóveis. E uma imobiliária não é dona dos imóveis, a não ser que seja uma consultora, né? Sim. Ou uma loteadora, que a gente estava falando antes da Alphablu, que era imobiliária, mas também era loteador, fazia os lotes, eles eram donos dos lotes. A imobiliária, no caso a CRC e a maioria das imobiliárias, só transaciona, assim como o banco que vai lá e transaciona o dinheiro dos outros. Pô, perfeita analogia. É isso que o pai sempre falou isso, sim. Sempre comparou o banco com o imobiliário nesse sentido. E falando em estrutura que a gente está comentando agora, quantos colaboradores tem a CRC hoje? Hoje tem os funcionários, que são registrados em carteira, que são em torno de uns 20... 30, acho. 30, é. 30, 30 e poucos. E daí tem os corretores, a equipe de vendas, que daí são a equipe de corretores autônomos, que nós estamos em 17 hoje, né? Pô, no total 47 aí, com diretos e indiretos. Para imobiliário é uma estrutura grande, né? Bastante grande. Dá uns 50 pessoas aí, né? E a gente vê, até porque quando a gente chega aí para montar o estúdio, a gente vê a quantidade de gente que está saindo no horário ali que circula e tal. Esse prédio aqui tem três andares, a gente ocupa ele inteiro, né? Isso mesmo. A gente ocupa o prédio inteiro. E tem gente que entra aqui na loja e acha que a imobiliária é só essa loja. É só o térreo, né? Sendo que lá para cima que está o fuso aí. A maior parte das pessoas estão lá em cima, né? Que é só atendimento aqui embaixo, né? Aham, aham. Meu, muito louco, sim. E a gente acabou não falando da sigla aí, a CRC. Então, assim, pensando nisso, em você estar na frente, o A trazia você para a frente de uma lista, qualquer lista alfabética. Até recentemente isso, você pode pensar, pô, mas ainda funciona? Funciona. Vou dar um exemplo. Um exemplo só. A Caixa Econômica, ela tem um banco de imóveis que ela vende. Tem as empresas que estão ali relacionadas para atender. Os credenciados, né? Os credenciados. Quando o cliente vai para comprar um imóvel da Caixa via leilão e tal, quem que aparece primeiro? As de ordem alfabética. A CRC. E tem 500 lá. Então, sempre está na frente. Então, isso é um dos motivos. O outro, para encaixar essa linha de pensamento, a gente criou o C, que é Carlos, o R. O A é assessoria, né? É, o A é o para estar na frente. O A tem significado. O A é só para estar na frente. Para estar na frente. Ou assessoria. Na época, ele dizia que era assessoria, mas agora não tem significado. Não precisa mais. É, quando eu trabalhava sozinho, era assessoria. Estava falando, né? Ou associados também. Eu acho que eu falava associados. O Jorge, eu lembro que ele falou associados. Associados. Mas você pode... Você escolhe, tá? Tá bom. Pode ser até Arthur. Fica a cargo do cliente. Fica a cargo do cliente. E o C, um C é Carlos, o R é Roesner, né? Que é o nosso sobrenome. Perfeito. E o outro C é Cláudia, que é minha esposa, né? Sim. Então, a gente juntou isso, mas fazendo várias, né? Para chegar num A, C, R, C, Né? Um A na frente. E os... O C ali dos... Não o Carlos Imóveis, mas o C, R, C, Imóveis, né? Exatamente. Não? Perfeito, cara. E tá explicado agora... Tá explicado. A etimologia aí da... A etimologia da sigla. Da sigla, cara. Foi... A gente estava falando... Bom, é que a gente já foi mais agora para atual também, né? Mas aí, começaram em 2000... Aí começaram... Conta do teu primeiro... Porque tu falou da sua primeira venda, né? É. Conta do teu primeiro aluguel. Primeira alocação do Tôque de Administração. Também é legal. É em Blumenau essa. Opa. É em Blumenau. Então, assim, você está 30 anos, né? Sim. Lembra que nós falamos em 30 anos, né? Tá. Em 30 anos, você está no gás que ninguém te segura, né? Sim. Porque você já apanhou bastante e vai apanhar muito. Mas os 30 é o divisor das águas. O divisor de águas, né? Então, a gente começou a trabalhar com vendas e tal. E aí... Pô, mas o que é esse negócio de aluguel, né? Você fica estudando e tal. Mas a gente não tinha entrado no aluguel ainda. Aí, estava lá no Angelone aqui. E tinha um casal no caixa. Isso aconteceu mesmo, não é uma história, né? E eu e a Cláudia atrás para passar a compra e tal. Daí o casal na frente, que eram conhecidos. Eram vizinhos de um outro lugar que a gente morou aqui em Blumenau. Mas depois tem que falar também da quantidade de endereço que a gente já mudou, né? Vocês são seguindo... Quem trabalha com imóveis tem que mudar. Eu também, já me mudei bastante. Vamos trocar figurinha. Então, aí esse casal, a senhora lá se virou e falou... Ah, que legal, né? Eu vejo placa, porque eu já tinha placa, né? Já tinha placa naquela época. Sem nome, só estava... Antes, quando era autônomo, era só... Vende-se, né? Vocês trabalham com aluguel também? Eu olhei para a Cláudia. Sim, trabalhamos. A partir de agora, sim. Exatamente. Começamos agora. Acabamos de trabalhar de inicial. A ocasião faz o ladrão, né? E daí, a gente pegou desse cliente duas salinhas comerciais. O que é bem engraçado. Eu não tinha nada, né? Eu não tinha estrutura, nada para atender, né? Aí, duas salinhas comerciais de R$180,00 cada uma. A taxa de administração era R$18,00. 10%. Eu ia lá nas salinhas todo mês, pegava o cheque, levava para a senhorinha, ela pegava o cheque, ela tirava o talão dela, fazia um chequinho de R$18,00, e entregava, e eu colocava no botão. Caramba, cara. Pois é, sim. É assim, né? Então, hoje, não tem nem como imaginar esse tipo de coisa. Mas sabe que para a gente, hoje, porque a gente está no começo, né? Vocês já têm uma história de 20 anos consolidados aí. Mas traçando um paralelo aí, a gente vinha até conversando, vindo para cá, né? De algumas coisas que a gente, no começo do empreendimento, a gente tem que se sujeitar. É assim que o negócio começa. Faz parte? Exatamente. A gente agora conta a história, mas essa história é o que está acontecendo para muita gente, né? Vocês, por exemplo. A gente está no começo exatamente disso. Vocês estão começando seis meses, né? Que você falou, né? Se começar grande, está errado, né? Se começar muito fácil, tem alguma coisa que está estranha. Dependendo, mas assim, você tem que começar, né? Seja de uma forma ou outra. Mas é isso. Então, a nossa história que nós estamos contando agora, realmente, quem empreende passa por isso. A todo momento. Nós passamos aqui, agora guardadas as proporções em outro nível, né? Não no nível do lado de pegar o cheque de 18, mas o marketing é um exemplo. Então, toda hora você tem um recomeço e você faz, às vezes você erra, né? Em vendas também, né? A gente tem equipe de vendas. Desde o início, a gente começou com um corretor e foi montando nenhuma equipe, porque você tem demanda, né? Você também passa por isso. Você monta uma equipe, daqui a pouco aquela equipe não dá certo, daqui a pouco aquela equipe sai e abriu outra imobiliária, então... Isso que eu ia perguntar também, se tem muito isso de corretor que abre outra imobiliária. Não, é bem comum. Bem comum, né? Bem comum. E faz parte, né? Sim, já. O mercado. O mercado é muito fácil abrir imobiliária. É muito fácil ser corretor. Você se inscreve, tira uma credencial, você não precisa ter curso superior, não há necessidade, é curso técnico. E você pode falar o seguinte, agora eu quero abrir imobiliária, eu quero pôr uma placa ali na frente, que eu sou imobiliária. E você vai lá e sozinho você pode ser uma imobiliária. Então, é muito fácil. E hoje em dia deve ser ainda um pouco, ainda mais fácil por causa da questão tecnológica, né? De repente, tu se cadastra num site de imóveis lá e tal. Muito. É, e aqui, a pessoa que trabalha aqui na CRC, hoje, e faz tempo já, né? Ele tem, ele vê como a coisa funciona também, né? Então, isso também ajuda. Ele tem todo o know-how, né? É. Tem o know-how. Que vocês construíram de sozinhos. Tanto que várias imobiliárias que abrem aqui, a gente vê, tem todos os modelos de formulários igual o nosso, o sistema, os igual o nosso. Mas, isso faz parte, entende? A gente sempre tenta, pelo menos, que essa imobiliária seja um parceiro nosso, porque a gente vai continuar fazendo negócios juntos, né? E, graças a Deus, na grande maioria, funciona assim, né? Legal. E que honra o nosso nome, né? É, claro. Porque, pô, vai fazer certo, né? Não vai lá fora fazer errado, né? Que vai, que vai trabalhar. Vai ficar feio, né? Não é que você trabalhava antes na CRC e está fazendo, né? Bobiça aí, bobice. Mas a gente acaba... E o que a feita é para nós, né? O cara era da CRC e está fazendo isso agora. A gente acaba sendo uma escola, na verdade, né? Total. Então, como o Imobinal, eu, há pouco tempo atrás, eu não sabia, fiquei sabendo, que teve uma imobiliária em Imobinal em 1970, com 1975, com 50 corretores. Eu fiquei pensando assim, cara, em 1900, como é que tinha tanto corretor se hoje a gente não... Pois é. Mas teve, então... Sabe o nome, não? É Barbieri. Barbieri, Imobiliária Barbieri? É uma imobiliária antiga, né? Não, não tem relação, talvez, com a Barbieri. Não, hoje tem uma Barbieri também. Não, não, não tem. Eu não sei. Tem Imobiliária Barbieri também. Ah, é hoje? Construtora Barbieri também. Essa é mais... Ela tinha uma equipe grande. Então, o que que eu... População da época, né? Muito pequena, né? Sim, sim. Devia ter 100 mil habitantes, no máximo. Não, é? Não é? É, só que aqui em Blumenau, por exemplo, a gente chegou a ter 30 corretores já, uma vez. E ainda uma equipe de vendas. Sim. Só que Joinville, que é uma cidade, acho que, do dobro de habitantes de Blumenau, lá uma imobiliária tem uma de 150 corretores, tem outra de 100 corretores, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a cultura da cidade também, de, não sei, não ter imobiliárias tão grandes, né? Várias imobiliárias, mas não tem nenhuma realmente enorme. Se for grande, também não fica tanto tempo com uma equipe tão grande. Porque acontece isso que a gente falou antes. Alguns corretores vão saindo, abrindo imobiliárias. Sim, a rotatividade aumenta, né? Quanto mais corretor, também maior é a rotatividade. Então, você tem que ter essa velocidade. Sai corretor, né? Entra no lugar. Então, a gente tem que manter esse mínimo, né? Para atender a demanda, né? E a Cláudia, sua esposa, ela vendia também? Ou ela ficava... Ficava mais no administrativo, o senhor falou, né? A Cláudia sempre foi um financeiro. A gente fez um acordo. Eu trabalho para trazer faturamento e ela para segurar esse faturamento. É uma boa, é uma boa. Sempre segurou muito bem, né? A vida inteira, né? Agora que ela está, assim, né? Depois de 20 anos, aí tem a Luziana, né? E ela que agora cuida da parte financeira. Tem uma equipe lá que ajuda ela. Mas ela continua tendo algum tipo de... A Cláudia continua, continua. Ela vem para cá, ela vem para cá. Todo dia. É. Agora é vovó, né? Então, às vezes, isso aí já... Divide o tempo com o Neto, né? Já vai dedicar mais tempo ao Netinho, né? Só tem o Francisco, só tem o Jorge, no caso de ele, né? Por enquanto... Primeiro, né? Primeiro Neto. Os dados estão rolando para ver quem é o próximo. E foi o contrário, né? O mais novo foi o que primeiro fez o Netinho. Sim, verdade. Então, mas ela está atuando. Ela atua não como antes, que ela vinha às oito, e ficava até às dezoito, né? Mas ela continua nativa. Sim. Ainda bem, né? Sim. A Joyce é a minha Cláudia, hein? É verdade. É parceria, né? Muito, cara. Mas essas parcerias de casais, elas funcionam muito bem. Quando o casal tem uma... Sinergia, né? Uma sinergia, é, cara, funciona... Você, é... Eu trabalho 20 anos na rua, né? 20 anos conhecendo pessoas. Então, eu conheço muita gente. E muita empresa também. E a maioria das empresas, impressionante, elas começaram com o casal. Sim. Principalmente na nossa região, que tem uma cultura... Tem uma cultura já que veio, uma cultura de empresa familiar, né? Isso. E que a esposa dá todo o suporte, o apoio, né? E funciona muito bem, né? Exatamente. Então, a maioria das empresas, elas são familiares. Diferente de outros locais, né? Que você... Sim. Mas para o Sudeste, é uma coisa mais entre amigos, assim, né? A região Sul é... O pessoal de São Paulo até reclama muito, quem trabalha com fusão e aquisição, né? De empresas. Que vender empresas no Sul é um parto. Por quê? É familiar... Tem todo um apego ali, né? Da história, né? E outra coisa, não abre informação. É tudo... Empresas que faturam, faturam alto. Empresas boas, sólidas, né? Mas é difícil vender, porque é tudo familiar. Verdade. Verdade. Né? Como nós aqui, né? É uma empresa familiar, então... É, tem os prós e os contras de ser uma empresa familiar, né? Sempre tem. Mas até é engraçado que uma vez um corretor sentou aqui, um cara que trabalhava em outra imobiliária, há uns dois anos atrás, acho. Sentou aqui, na recepção. Eu estava aqui embaixo, por coincidência, e ele... E daí ele... Ah, eu queria falar com o responsável, não sei o quê. Daí eu queria falar com ele, e ele falou... Ah, eu queria vir trabalhar com vocês, de corretor, porque eu trabalho hoje numa empresa que é muito familiar. E daí eu cortei ele e falei... Aqui é uma empresa extremamente familiar. Daí ele assim... Não, não, não. Não é isso que eu estou querendo. Tu não está entendendo. É uma empresa que é engessada, e não sei o quê. Eu vejo que vocês não são e tal. No fim, ele veio trabalhar com a gente. Ficou um ano e meio, eu acho. Foi um ótimo corretor. Teve que se mudar para São Paulo, ele era de lá. Hoje ele não está mais com a gente. Mas ele ficou um ano e meio. Eu lembro muito disso, porque ele... Ah, eu trabalho numa empresa muito familiar. Eu, cara... Então, tu vai trocar seis por meia dúzia. Ele, não, não. É isso que eu estou querendo. Sabe? Foi engraçado. Mas, cara... Eu vou falar isso para vocês e já falei muitas vezes para outros convidados aqui, para amigos que vêm conversar com a gente a respeito do Blumencast. Uma das pautas sempre dessas conversas aí assim é tipo os parceiros, os patrocinadores e tal. O pessoal pergunta, mas eles querem influenciar muito em quem está vindo ou em pautas e tal. Cara, a gente tem maior liberdade. Eu sempre falo isso, né? Cara, a CRC nunca quis cortar, picotar nada assim ou influenciar. Não, não traz tal pessoa e tal. A gente recebe toda liberdade. E outra coisa que eu falo é exatamente dessa... Como vocês transmitem um profissionalismo. Porque vocês são um núcleo familiar e dá para ver que vocês são muito unidos assim e que cada um sabe jogar numa posição. É muito legal, está muito bem definido isso. Cada um tem o seu talento bem... E cada um respeita a posição do outro, né? Não é aquele negócio do que... Ah, eu sou o irmão mais velho, tu tem que me obedecer. Não, nada a ver. Isso aí é uma coisa familiar, fica lá fora, né? E vejo, por exemplo, o Jorge sendo o mais novo. O poder que ele tem de falar pelo marketing, né? De defender as ideias dele e de vocês aceitarem na condição que vocês têm, né? De opinar a cada um. Então, eu vejo que apesar de ser uma empresa familiar, como muitos teriam essa situação... Meu Deus, é uma empresa familiar e tal. Mas eu acho que vocês conseguem transmitir. Vocês são assim mesmo uma empresa profissional ao mesmo tempo. É, quando começou a crescer, a gente buscou também profissionalizar, né? Quando começou a realmente... Porque começou a crescer por um empurrão sempre do meu pai. Sempre do Carlos. Foi um empurrão de crescer porque ele tinha essa de... Pô, está começando a aumentar o volume de clientes, precisamos de mais corretor. Daí precisamos de mais gente, mais funcionário. E às vezes nós que tentávamos segurar ele, mas ele sempre querendo crescer. Só que chegou uma hora que a gente viu, assim... Tanto que eu fui estudar administração, entende? A Luziana, minha irmã, fez pós-graduação em gestão. O Jorge estudou marketing. A nossa geração foi para a linha dos estudos para tentar profissionalizar, buscar essa imagem de profissionalização. Sim. Que na criação dos fundadores, que é os meus pais, era o empreendedorismo instintivo, né? Isso. Não é aquele negócio do... Ah, deixa eu entender a questão de hierarquia, ou não sei o quê, o organograma, ou questões mais... Análise SWOT, né? É, então... Fazer umas coisas assim... Isso aí começou a vir da geração nossa... De vocês, né? Que daí acho que foi esse mix que é a CRC, sabe? Que é esse duelo de gerações, sendo que tem a fase dos empreendedores, a fase ali da galera que vai estudar, que é nós três, os gestores. Só que, obviamente, continua sendo uma empresa familiar, continua tendo perrengues, né? De empresa familiar, mas esses perrengues a gente nem precisa falar hoje. Vamos falar só as coisas... Até porque aqui é o Blumencast, não é o Casos de Família. Ah, é verdade, né? Aqui a gente vai falar só o... Só uma coisa boa. Mas não tem um gestor comercial aqui na CRC? O gestor comercial é... Não sei se tem gerente... Tem, tem, tem. Inclusive, eu estava de gerente de vendas, no caso, né? De vendas até ano passado. E esse ano... Foi esse ano? Foi. Foi esse ano que daí eu promovi o coordenador a gerente, né? Que já está com a gente há 10, quase 10 anos. E ele não tem nada a ver com a família. E ele não tem nada a ver... Então, daí a gente chegou já nessa fase, por exemplo, tem uma gerente de locação que não é da família. Ó, isso que eu digo, tá ligado? Tem um gerente de vendas que não é da família. A gente precisou também tirar a gestão da mão da família, porque isso também ajuda a profissionalizar. Isso, exatamente. E são pessoas que estão com a gente há muito tempo, né? Tipo, o Thiago, que é o de vendas. A Débora, que é de locação. A Débora trabalha com a gente há 15 anos. Vai fazer 16 anos. Então, ela está desde o comecinho. Praticamente. Ela está da época que eu era piá, sabe? Então, assim... Tipo, meio que já é da família, né? Exato. Praticamente, dá para dizer que é, né? E é... Então, assim... E isso que é legal. A gente tem 20 anos e tem, pelo menos, uma mão cheia de funcionários que estão com a gente há muitos anos. Sim. E são um exemplo para nós também de a gente se inspirar em querer que as pessoas tenham carreira aqui dentro, né? Perfeito. Eles são a base para a gente ter de exemplo, para dizer assim, ó... Dá para fazer carreira também dentro da CRC. Não fica só nos familiares ali, né? É, exatamente. Tipo, às vezes... Porque isso acontece muito em empresas familiares. Às vezes, o cara lá não tem habilidade, talento, competência para estar no cargo dele, mas está porque o dono é o pai. É. Sim. Entende? Isso é isso. E aqui dá para ver muitas... Nepotismo, né? Isso. É, eu sempre brinquei que eu era gerente porque aqui era nepotismo. Mas todo mundo sabia que eu me dedicava, assim, sabe? Sim, total. Mas é que daí, quando o negócio é verdadeiro, tu consegue fazer piada com isso. Agora, se fosse uma coisa que não fosse verdadeira... Se fosse realmente... Ia te machucar, entendeu? É, exatamente. Não, isso ali sempre foi bem tranquilo, né? E a Luzi, que é a filha mais velha, né? Minha irmã, no caso... É, não é a mais velha. É a primogênita. A primogênita, ela é a CEO, assim, vamos dizer, hoje da CRC. Ela é a que está por cima de todo mundo, né? Claro que meus pais indiretamente estão acima... Sim, mas hoje os pais, na minha visão, né? De fora, assim, eu vejo eles como conselheiros. Sim. Tipo, né? Porque eles já têm toda a carga de experiência, eles já sabem pelo que eles passaram. Mas aquela... De repente, aquela coisa um pouco mais... Não sei, profissional, um pouco mais, assim, de arriscar... Então, a gente não duvida do instinto deles, nunca. Isso. A minha irmã, o meu irmão, eu... A gente nunca duvida do instinto empreendedor e o instinto... O instinto mesmo de... A intuição. Na verdade, a palavra certa é a intuição. É, é a intuição. A intuição de ver algo ou ver alguém. Às vezes não é nem algo. Às vezes é uma pessoa dentro da empresa. Sabe? Como a minha mãe, que não vem muito, quando ela vem, às vezes ela olha em cinco minutos, ela já tem uma visão que talvez a gente não teve, a pessoa está aqui, às vezes, há dois meses, três, e a gente... Sabe? Isso acontece. Então, a gente confia nessa intuição, né? Então, e nessa questão de posição... A minha Cláudia, cara, a Joyce, é exatamente assim. Ela bota o olho em alguém, e depois ela vem comentar comigo, assim, ó... Tem a intuição, né? Tem, total, total. É, é verdade. Eu acho que é bem... Mulher já, por natureza, tem o sexto sentido, né? É o sexto sentido. Exato. Eu acredito nisso. E nessa questão da posição... É a visão 360 graus, né? Que é legal porque, por exemplo, a Luzi é a cabeça da empresa, então ela está acima do... Então, é o financeiro, é o administrativo, é o RH. Aham. Eu sou vendas, né? Eu sou o cara da rua, eu sou a cara comercial, eu sou o... Que nem a minha irmã fala que eu sou o show business, a CRC, né? A gente faz um outdoor, põe a minha cara lá. Tanto é que tu está aqui representando... Tanto é que eu estou aqui, né? A CRC, né? Do Blumencast. Só dando a cara para bater, né? Junto com o pai. E tu aparece até nas faixas e nos banners, aí eu já ouvi a tua carinha. Então, o Jorge vai lá e põe. O Jorge vai lá e põe a minha cara. Falou, ó, está aqui o outdoor, vamos te ligar. Cara, what? Ligação, ô, não sei o que. Olha só. E daí aqui também é a mesma coisa. Eu confesso que eu fui resistente para vir. Mas ele falou, cara, vai, vai no Blumencast. Tanto que eu estou aqui porque ele... Ele é uma... A cara da CRC é o Jorge. Tu vê qualquer coisa na rua da CRC, ou tu vê a página do Instagram, ou tu vê a placa, é o Jorge. E então a gente tem essa... É, você se complementa. É muito legal, cara. É uma orquestra, assim... E cada um respeita a decisão do outro. E às vezes decisão errada, daí a gente discute, a gente briga, mas a briga é uma briga pura. Sim. Entende? Eu acho que o segredo é esse. Cada um tem que dominar uma área, né? Perfeito. Aquilo que você falou antes, né? Ah, está lá porque é filho, né? Realmente se vê muito isso, né? Mas cada um ter o seu espaço e ter liberdade de empreender no espaço, ou no geral, é o segredo. Porque não adianta você acumular função, querer dominar tudo, não funciona. Ou não entregar o seu bem feito. Talvez tenha empresas que funcionem, né? Não, mas chega uma hora e cansa. É insustentável, cara. É insustentável. Isso foi acontecendo um pouco natural também. Até porque eu, desde os meus 14 anos, nunca trabalhei em outro lugar. Entende? Eu sou até alienado nesse ponto. Eu nunca fui, de fato, funcionário de um lugar e tal. A Luzi já teve várias outras experiências. Ela é advogada, inclusive. Então, ela já também trabalhou só com advocacia. O Jorge já viajou, já foi trabalhar em São Paulo. O Jorge, ele já... Tem que fazer um moment cast com o Jorge, então, cara. Eu não estava sabendo dessa parte aí, pô. E o Jorge é Luzi, né? É, para os dois juntos. Está combinado. Convida os dois. Daí a visão deles das coisas também é legal, né? É verdade. Só que eu sempre estive do lado do meu pai nesse ponto de, sabe? De venda, cara, para bater. Daí tinha lá o Juro Imóveis, a TV Galega. Eu fazia os vídeos, eu e o pai fazia os vídeos. Eu tentei achar um vídeo para trazer, cara. Mas a gente não encontrou, né? Não encontraram. Víde lá de 2009 com o Jean-Pierre e eu e meu pai no shopping, fazendo plantão no shopping. É, cara. Meu pai lá... Isso foi outra coisa também, né? O pai chegou e falou, quero fazer um plantão no shopping. Ah, no shopping vai bombar não sei o quê. Cara, fizemos, bombou. Hoje já não bomba tanto, mas foi uma coisa também que... Mais uma... Ah, e outra coisa engraçada também tua também, de querer fazer. Isso foi uma coisa que todo mundo foi contra, mas ele quis fazer de qualquer custo. Uma loja no Geassi. A gente teve por muitos anos uma lojinha ali no Geassi, onde hoje é a GamePro, eu acho, alguma coisinha, não sei o nome da loja. Uma loja de games. Ali, antes da escada rolante ali. É tipo, então, é o oposto da escada rolante. É lá onde é a escada mesmo. Certo. Perto da lotérica. Sim, perto da lotérica. Então, ali a gente teve uma loja por muitos anos, ajudou muito a consolidar o nosso nome. Ela não necessariamente dava o retorno financeiro, que talvez a gente quiser. Não tinha como medir, na verdade. Isso, não tinha como medir. Isso que é importante. Só que a loja do Geassi foi uma coisa que ele bateu o pé. O pai falou, não, eu quero. Chegou em casa, assim, não, eu quero, nós vamos fazer. Nós, não, olha o custo, o aluguel, não sei o quê. No fim, a gente fez, ficamos por anos lá. Foi uma experiência ótima. Eu gostaria de ter até hoje, só que realmente chegou um ponto que a gente precisou fechar, mas foi outra coisa da visão ali do pai de empreendimento, dizer, não, vou fazer. A gente só correu atrás, atrás dele e vamos lá, vamos embora. E foi bem legal. O custo ajudou muito no nome da imobiliária na cidade, assim, né? Isso aí. E o Geassi, que é um mercado, né? Todo mundo sabe que é louco, né? O volume ali. E estava extremamente bem localizado, né? É. Então, eu lembrei. Mas eu acho que é por aí. Você tem que inovar sempre, né? E o bom é que essa vontade de inovar, eles, o Arthur, o Jorge, a Luziana, né? Tudo, a família, a Cláudia. Já trouxeram. Todo mundo tem essa... É, só que tem que ser, tem que ser, é, querer inovar com cuidado. Porque aquela época, teve uma época que eu, que eu fiquei, assim, louco de querer inovar e eu incomodei a visita de todo mundo. Aqui dentro da empresa, com a família. Tu deu uma de Jorge, assim, né? Não, seis anos atrás. O Jorge deu uma... Mas eu era um Jorge vezes mil. Oxa. Sabe? Louco, assim. Eu estava... E de tanto que eu queria fazer... O famoso disruptivo. É. Vamos fazer a disrupção. É. Daí, assim, daí eu também percebi que, depois de incomodar a vida de todo mundo, eu percebi que tinha que... Tem que inovar, mas... Dar uma segurada. Sempre com um passo de cada vez, né? As pessoas têm que estar juntas contigo no teu plano, né? É isso aí. Tu não pode querer ir sozinho e aí... As pessoas têm que ir... Tu tem que ir levando todas as pessoas junto no crescimento, no plano, né? Tem que trabalhar em equipe, né? É. Mas ia falar outra coisa agora, eu esqueci. O... Do... Do Jorge, né? O Jorge, ele é pronta mesmo. Ele... Ele estava falando do Jorge, eu lembrei de uma. O Jorge colocou um outdoor aqui na sete, com a minha foto. E eu não sabia. E eu comecei a receber mensagem também. Lembra? Aí, ó, pra ver que dá retorno, hein? Você tá... Meu, nossa, já viu? Pois não sabia. Olha só. É, o Jorge só... É que nem comigo, ele só botou a placa lá na rua São Paulo e falou, cara... A imagem de vocês é dele, né? Então... Eu falei pra ele uma vez, falei, ó... Você tem que colocar a CRC na praça, Jorge. Tem que estar na praça a CRC. Só que ele exagerou. Ele levou muito ao pé da letra. É, colocar placas, né? E... O que que acontece? Exagerou demais. Por quê? Hoje você chega em Blumenau, você é um turista, né? Aham. Você chega em Blumenau. Tem muita placa. Você tá entrando lá em Blumenau. Ô, eu quero chegar lá na Vila Germânica. Ah, você faz o seguinte. Você vai aqui, anda a 500 metros, vai ter uma placa da CRC. Lá você vira à direita. Vira o ponto de referência. Você vai ver mais uma placa da CRC, você vira à esquerda, vai reto. Lá tem um outdoor da CRC, você vira à direita e é lá. É lá naquela casa que tem uma faixa, um banner da CRC. Aquela faixa você entra em direita. Não, a coisa legal, falando em placa que o Jorge fez, foi colocar a foto de todo mundo aqui da empresa nas placas. Eu acho muito legal. Ele pegou e, pô, a placa de venda e aluga, sempre a mesma coisa, né? Ele pegou e transformou todo mundo em modelo aqui. Perfeito. Todo mundo lindo e maravilhoso. Uma sensação de pertencimento, cara, que isso aí dá um clima organizacional, porque isso é uma coisa... O pessoal adora. A gente entra aqui, cara, é sempre um clima leve, cara. É muito legal, assim, de vir aqui. Só que, claro, tudo tem um tempo, né? Ele fez isso, foi legal, mas não é o tempo todo. Agora, daqui a pouco, tu vai ver outra coisa aí. É porque sempre tem que se renovar. Daqui a pouco, tu vai ver uma outra coisa que, pá... E o marketing é isso, né? Tem que estar o tempo todo ligado ali e fazendo, porque senão neutraliza. Eu que trabalhei lá na Guia Fácil, a gente via muito os tipos de mídia que se fazia. Então, o outdoor, por isso que o outdoor é vendido quinzenal, semanal, porque se ele fica muito tempo da mesma forma ali, as pessoas vêm uma vez e pegam a informação. Na segunda, ele já neutralizou aquela informação. Ela só vai perceber de novo uma nova informação quando aquilo ali tiver mudado, né? Vira a paisagem, né? Vira a paisagem, né? Exatamente. Mas, realmente, assim, eu vejo que a CRC, assim, trabalha muito essa questão, assim, de outdoor, de placa. E para quem, assim, trabalha com a CRC, dá uma sensação de pertencimento. Inclusive, a gente, pelo Blumencast, de vez em quando, passa na rua, assim, faz um storyzinho, assim, da placa da CRC. Porque é muito legal, cara, a gente vê, assim, porque isso dá uma sensação, uma percepção de empresa bem estruturada, empresa, sabe, que passa credibilidade, assim, sabe? É, claro que não adianta só ter ali as placas, chegar aqui e ter um atendimento ruim, né? Sim, tudo tem que se conversar, né? É, tem que ter... É uma coisa, assim, que a gente tem, que eu encho a boca para falar, é que a gente cria um relacionamento com os clientes que eles, naturalmente, eles vão nos indicando porque eles gostam da nossa seriedade, eles confiam na gente, porque imóveis é coisa muito séria, seja locação ou venda. Então, quando tem uma experiência boa, é ótimo, porque muita gente tem experiência ruim. A profissão do corretor de imóveis é muito, às vezes, vista como um cara que só quer vender, pegar a comissão e sair. Como o do garagista, né? Também. É, tipo, e a gente conseguiu criar uma imagem, a CRC, iniciando pelo meu pai e depois toda a equipe aqui, é uma imagem de uma empresa séria, uma empresa que tu pode confiar. Então, a pessoa já vem mais tranquila. E a gente cria uma ponte com o cliente que ele sabe que ele vai poder vir e voltar o tempo todo. A gente não fala uma coisa e amanhã eu falo, não, eu não te falei isso, ou, sabe? A comunicação é clara, assim, a gente está combinando isso, amanhã continua esse mesmo combinado. E uma cena clássica que eu lembro, assim, que para mim marcou, porque para mim resume o que é a CRC, foi um dia, a gente tinha um escritório lá no Catarinense, deve ter sido lá por 2004, porque teve a sala ali, aproveitando já até para complementar a história, teve a sala na Rua São Joaquim, que o pai falou, e depois a gente foi lá para o Catarinense. Eu, inclusive, eu e o Jorge começamos a trabalhar já lá no Catarinense. E ficaram quanto tempo lá? Porque eu trabalhei no Catarinense em 2009 e 2010. Ah, não, não. A gente já estava aqui em 2007, a gente veio para o primeiro andar aqui. E 2012, daí a gente juntou com a loja, daí o primeiro andar com loja e em 2014 o terceiro andar. Só que em 2007 a gente já estava aqui. Mas ali, quando é que tu saiu do... tu ficou no Juto São Joaquim até quando? Oito meses. Ah, só oito meses? É. Então em 2000, provavelmente, até 2007 ficamos no Catarinense. Começou com uma sala, depois duas, daí ficou uma de venda e uma de locação. Mas lá no Catarinense, o que aconteceu? Eu estava lá, sei lá, fazendo cadastro, alguma coisa. Eu estava lá dentro da sala e entrou um cliente, cara, brabo, assim. Ele entrou muito estressado. Ele entrou xingando. Cara, ele entrou com uma energia muito pesada. Só que todo mundo parou e ficou assim. E daí o meu pai chegou assim na sala e falou, não, o que aconteceu e tal, não sei o que. Vamos conversar. De repente foram lá para outra sala e daí conversaram. Cara, daqui a questão de 15 minutos, saíram abraçados os dois e o cliente todo feliz. Eu falei assim, não, cara, isso é imagem da CRC. Não é tu bater de frente com o cliente, entendeu? Se ele está com um problema, ele vem e a gente resolve junto, como meu pai fez, e sai tranquilo, pelo menos satisfeito de que vai ter alguma resolução. O foco tem que ser uma solução, né? E até hoje isso acontece, porque teve um caso de locação, agora recente, de o cliente também ter tido vários problemas. Nem sei se tu resolveu ainda. Eu só sei que... Hoje é o seguinte, né? Se o problema estoura demais, vai lá na mão dele. Daí ele pegou... É a última instância, né? É a última instância. Se não resolver aqui, daí, sei lá, vai para o advogado. Está subindo até o terceiro. Daí chegou o cliente aqui... Porra, eu tentei ainda acalmar ele, acho que eu mais atrapalhei do que... E daí o meu pai chegou, já tinha marcado com ele e tal, saiu daqui e, cara... Sabe, tipo, é mais... Resumindo, é um cliente que tinha um problema numa locação e saiu daqui quase com a proposta de compra do apartamento. Que ele alugava com o meu pai, entende? É o famoso de um... Como é que é? De um limão, tu faz uma limonada, né? É, então, tipo assim... Então, a ideia é tu criar... O cliente sair contente, essa é a palavra, não é nem satisfeito. Foi isso que o pai sempre falou. Não é sair satisfeito, é sair contente. Porque o satisfeito é meio que a obrigação de toda empresa, né? Ela presta aquele serviço e ela já está ali para isso, né? Ela já responde um propósito, né? Que é... Ah, eu quero vender o imóvel... A satisfação, né? Agora, se tu realmente sai contente, é porque tu passou daquela... Da etapa da satisfação. Daquela etapa... E o contente, às vezes, eu nem consegui vender para ti. Eu te atendi, eu atendi vocês, eu nem consegui vender. Mas vocês ficaram contentes com o meu atendimento, com a minha forma de lidar. Vocês me indicam, vocês... Então, assim, então isso acontece hoje na CRC. Essa pulverização dos próprios... Apesar de todo o marketing, a pulverização dos próprios clientes. Aquele cliente teu... Eu estou lembrando as coisas que eu estou falando, né? Um cliente do meu pai também, que contou que trabalha na prefeitura. Isso já faz uns anos. Que ele falou assim, ah, estou fazendo negócio com a CRC. Dentro da sala que ele estava, o cara... Ah, eu também já fiz negócio com a CRC. Ah, eu já fiz negócio com a CRC. Oh, eu também já fiz... E aqui... Todo mundo já tinha feito negócio com a CRC. Quantos convidados que... Aham, a gente começa a falar aqui da CRC. Inclusive, participam até da citação ali do Merchan, cara. Ajudam, aham, e falam, não, eu já fiz com a CRC. Fui muito bem atendido, muito top e tal. Meu, má galera aqui já. É isso que, assim, isso é o que mais conta para nós. Porque toda empresa de serviço, principalmente, vai ter muito problema. Porque serviço, tu não consegue mensurar se foi bom ou se foi ruim. É da opinião do cara. É muito subjetivo, né? O cara, às vezes, teve um probleminha com controle remoto, a gente já teve um caso, e ele foi lá no Reclame Aqui e no Facebook, sabe? Tempestade em copo d'água. Então é isso que acontece. Não, não era o controle, era a tampa do controle. Não era nenhum controle, era o engate do controle que não sei o quê. Ele queria engatar na cinta e não tinha. Ele é da época do celular, né? Não, não era na cinta, era no parabrisa. Tem brisa, mas também na cinta ou no parabrisa? É, só que ele, só que assim, tu nunca vai tirar a razão dele. Não importa qual que é o motivo. Nós vamos ficar aqui diminuindo o problema dele. Não, nós não podemos diminuir o problema do cliente. Nós temos que buscar a solução. É que o valor, você dá valor para aquilo. É uma necessidade. Até a gente estava tentando pegar a linha do tempo para ver onde é que a gente deixou passar isso, né? Porque se, como o Arthur falou, o cliente tem que sair daqui, pô, eu resolvi um problema, né? Qualquer que seja. Se você tiver que comprar o controle, vai lá e compra. Não deixar estourar o negócio, né? Perfeito. Porque para nós um controle não é nada, mas para o cliente, colocar o controle, né? De repente, aquilo ali vale para ele. Porque ele pode perder ou de repente ele tenta colocar. Não, mas é, ele dá valor para aquilo, né? É a percepção de valor de cada um, né? Então, assim, essas coisas acontecem. O que nós temos que fazer sempre é administrar conflitos. Isso que o Arthur falou acontece muito mesmo. Você tem um processo de, você já vendo a locação, é um processo. Começa, né? O Jorge, bom, coloca o nome, coloca os imóveis, o cliente vem. Aí ele visita. É um processo. Ele, pô, é festa, né? Ah, gostei e tal. Depois vem uma proposta, daí vem um contrato. E vai ficando complexo e sério o negócio, né? E aí você tem que administrar essa seriedade, né? Vender o imóvel certo, vender, né? Alugar e manter aquela locação. Então, tudo é processo e tudo é, como é que você diz, administração de conflito. Sim, para não transformar aquela experiência do cliente numa frustração, né? Isso, isso. Porque tudo começou no oba-oba e tal. Meu, mas daí eu não sabia que ia dar tanta incomodação. Isso, tem que ter o oba-oba. Tem que ter, porque é importante. Senão, né? Você tem que... A empolgação, a entusiasmo. Ele tem que empolgar, é o papel do vendedor, ele tem que, né? E a parte técnica, no caso de imóveis, é muito séria. É séria demais, né? Sim. Porque envolve dinheiro, né? Sim. Você tem que fazer correto. Envolve dinheiro, envolve o patrimônio que para muita gente é o maior patrimônio que uma pessoa tem hoje é o seu apartamento, sua casa. A maioria, a maioria. A maioria, a maioria. Isso, 99%. É, é. Você faz uma dívida da vida inteira para comprar imóvel. Então, ele é muito sério o negócio. Então, não dá para ficar só no oba-oba. Então, você tem que saber administrar isso, né? E é o que geralmente não acontece. Porque que... Como o vendedor de carro, o corretor também tem uma fama, né? O corretor, o corretor, o corretor, que ele vai lá na rua, vende, coloca a comissão no bolso, mas ele não tem uma estrutura. Mas não é porque ele quer fazer alguma coisa errada. Ele não tem estrutura para dar suporte, como nós temos aqui, né? É, sim. Nós temos uma estrutura de contrato, de jurídico, de financeiro. Aqui o corretor pode passar o bastão e aí a partir daquilo ali já é com outro... Essa é a ideia mesmo, né? O correm imóvel, ele faz muito... Tem que fazer muito bem a parte dele, que é vender, né? Sim. Atender médicos. Fazer bem. Fazer bem. Fazer toda a parte dele. Depois ele pega e passa. Porra. Na maioria dos casos, o corretor faz tudo sozinho. Ele tem que ir no banco, ele tem que ir no cartório. Tem que ir no registro. Ele tem que atender outro cliente, ele tem que resolver um pepino, ele tem que administrar um... Então... Não tem como... Aí se perde. Aí ele acaba o quê? Depois que colocou a comissão no bolso, ele vai fugir, porque ele não tem condição, ele não tem estrutura. Sim. E você tem que dar essa estrutura. É o que a gente tenta fazer, né? Perfeito. Por isso que a gente se liga muito à questão bancária. Bancária é uma coisa séria também, se o seu dinheiro está lá, né? Nossa, demais. O banco não pode tirar o dinheiro da sua conta. Tem que manter lá e rendendo. Tem que ser responsável, né? Eu até falando dessa questão aí do oba-oba e depois assim de frustrar ao longo dessa jornada, né? Porque tudo é uma jornada, né? Eu lembrei também de um videozinho que a CRC fez lá no Instagram deles, lá que a Yasmin estava fazendo. Ela começa comprando um imóvel e ela começa a assinar e aí quando a câmera volta para ela, ela já está, tipo, bem idosa, assim, porque de tanto que ela precisa assinar, né? Então, isso aí... É, do financiamento, né? Do financiamento, né? Então... É, então... Nossa, tu falou da Yasmin agora, a Yasmin e o Christian, que é uma dupla, né? Que hoje também é a cara da CRC. É verdade, muito? Ela também foi... Cara, foi... Tipo, ela é uma superstar. Aham. Principalmente a Yasmin, sabe? O Christian, os dois. Só que a Yasmin, tu vê os vídeos, ela é tão carismática. E super desenvolta. Cara, gosta tanto, assim, e eu conheço ela desde pequenininha, né? Porque ela é filha da Joyce. Sim. Da minha cunhada. E ela sempre foi quietinha, tímida e tal e, nossa, nos vídeos brilha, sabe? E é muito legal isso, assim, sabe? É muito legal porque é a cara da CRC com juventude, com... E daí tem essa questão das brincadeiras, né? Que eles fazem, que eu também já... Muita gente já me falou, pô, eu gosto da página da CRC porque não é só imóvel. Isso, hein? Vocês trazem um conteúdo mais de brincadeira, né? Vocês conseguem associar o negócio do imóvel, mas num negócio mais leve. A coisa séria, né? Isso. Algo mais fácil de você acessar, né? É, porque senão fica muito maçante, né? Cara, propaganda... Por propaganda a gente vê direto, né? Mas isso vem da geração, tá? Então, essa geração do pessoal aqui, né? O Yasmin vai fazer 18 e o Christian tem 22 ou 23. Entendeu? São bem jovens, realmente. E aí eu acho que a CRC também, o Jorge contratou uma fotógrafa, né? Pra deixar bem focado ela na parte de fotografia e até tirar um pouco o Cris, porque o Cris tem muito do criativo, né? Sim, sim, sim. O Cris é marketing puro. O Cris, ele faz roteiro de vídeo, ele faz, enfim, fotos... A própria apresentação dos vídeos também, né? A apresentação dos vídeos. Stories, ele faz uns stories de... Ele e Yasmin tem uma dobradinha, assim, que é... A gente tem a Saveiro, da CRC, que roda a cidade com a cara dos dois atrás, né? Aqui, tá passando de meia e meia hora aqui o banner com os dois da CRC ali, é os dois ali. Um com... Acho que um com celular e outro com tablet, eu acho que... Só que... Mano, são em 50 pessoas, né? É chato a gente falar de uns e não... Não, mas é... Daria pra falar de todo mundo aqui, olha... Eu acho que a gente tinha que falar pelo menos dos mais antigos, que não são da família, que eu acho que a gente tem que valorizar, tem que reconhecer eles aqui é uma oportunidade, né? Antes de vocês, então, falar, se tá vindo de fora de novo, né? Eu quero parabenizar a Clarice, porque, cara, ela tem um baita sorrisão, não é verdade, Joyce? Cara, quando a gente chega aqui, ela sempre dá boa noite e sempre deseja pra gente um bom trabalho e a filha dela é uma figura aqui também, né? Sempre tá acompanhando a mãe e tal. Sim, sim. A Clarice é outra pessoa que eu vejo como a cara da CRC. Simpática demais. E ela é muito exigente com ela mesma, assim. Nossa, ela se cobra pra caramba. Meu cara, ela fica aqui até altas horas, assim. E ela é super profissional. Muito, muito competente. E ela, a gente vai fazer de tudo sempre pra ela só crescer aqui dentro, né? Pra ela ver, claro, é como a gente falou, as pessoas às vezes têm sonhos, querem empreender e tal, mas a gente também quer ser um berço de empreendimento ou quer ser um espaço de empreendimento aqui dentro e ganhar junto com as pessoas, as pessoas verem que aqui é um lugar que ela pode desenvolver, pode crescer, né? A Clarice é um exemplo, cara. Cara, ela veste a camisa mesmo, tá? E ela começou aqui na recepção, né? Sim, eu sabia. Muita gente, na verdade, começou na recepção. É. Que tá aqui. As gerentes todas, as gerentes que estão aqui, todas começaram na recepção. Olha aí, ó. Que legal. E tem que ser, né? A Débora. A Joyce, a Débora. Acho que a Vanessa não, né? A Vanessa também é uma antiga aqui. Também, também? Também começou? Acho que também. Não, acho que não. Não? Bom, agora, putz, agora... E não tem corte, tá? Agora vai ficar nessa. Vanessa, responde aí. Mais antigos. Mais antigos. A Débora, tirando os cinco da família, né? Sim, sim. A gente já falou bastante dos cinco, né? Sim. A Débora, que vai fazer dezesseis anos, se eu não me engano. Que tu até já comentou, né? Que ela é gerente de locação. A Joyce, que é gerente de... De contratos. De contratos, de financiamentos. Ó, tô por dentro. É, que é um setor, como a gente falou até agora, importantíssimo, né? Na empresa. Parte jurídica, entende? E tu... Eu só vou fazendo uns parênteses, assim, né? Mas tu vê, cara, como os vídeos da CRC chamam atenção e deixam gravados. Cara, eu lembrei de um outro vídeo deles perguntando do código. Eu também lembrei que ela responde tudo. Ela tem uma memória. Ela tem uma memória. Sim, sim. E ela aqui, vai no computador aqui e ela... Ai, qual que é o código tal? Não, e a Joyce tem uma tranquilidade. Literalmente, ela é assim mesmo, cara. A Joyce, vai ser difícil tu ver ela estressada mesmo. Ela pode estar até estressada, mas ela não vai demonstrar pra ti. Olha aí a Joyce. Sabe? Ela tem um clima de trabalhar muito gostoso. E não é à toa que o setor dela, assim, é também muito bem visto. Os clientes elogiam demais. A gente vê direto, postam até na internet, assim, ah, tá, obrigado pelo corretor. Sempre falo corretor. E a Joyce ou alguém lá do setor. Daí a Joyce e a Débora, as mais antigas. Daí depois o Gustavo. Da Vanessa, né? Mas o Gustavo, o Gustavo é corretor, é autônomo, né? Tem o seu CNPJ, todo corretor tem o seu CNPJ, mas ele é autônomo e está há 15 anos também com a gente. Ele estava lá no Catarinense, né? É o corretor mais antigo da equipe e é um foguete. Assim, o Gustavo é exemplo de marketing pessoal, atendimento, relacionamento, entendeu? O Gustavo, ele praticamente tem uma imobiliária dentro da CRC. Ele que faz o... Ele fez recentemente aquele do Privilege lá. É. O Gustavo, assim, o marketing dele é... E tu vê como é que é importante esses vídeos curtos, cara. Porque a gente vai lembrando, assim, como marca, cara. É muito bem feito. E é uma atmosfera que envolve todo mundo, né? Aham. Isso. Todo mundo participa, né? Foi engraçado porque, assim, ó... Imobiliária pequena, estava lá no Catarinense, a CRC, tinha dois ou três corretores só na época. E daí eu lembro que daí chegou o Gustavo, naquele... Chegou um dia tarde, assim, que daí o pai falou, olha, o novo corretor que vai trabalhar aqui com a gente, o Gustavo. Daí todo mundo cumprimentou, né? Meu, nós era tudo pequeno ali, né? E daí nós indo embora da sala ali, e o Gustavo ficou, e o meu pai deixou a chave do escritório com ele, e nós ficamos, tipo assim, tá, tu nem conhece ele, tu vai deixar a chave do escritório com ele, ele vai ficar... Qual é? Sim, sim, ele vai ficar trabalhando, ele quer ficar trabalhando, ele vai ficar trabalhando aí. E ficou lá trabalhando, sabe? E a gente ficou tudo assim, e o pai totalmente confiante, assim, confiado, e nem conheceu o cara direito, e o cara tá até hoje com a gente, e o cara é um puta corretor, assim, ele é fantástico, assim, é atendimento, tudo, é um cara sensacional. Daí, tentando vir na cronologia, né? Eu vou pegar só os mais antigos, eu não vou pegar todo mundo. E deixa eu fazer mais um adendo aí, cara. Cara, essa mesma confiança a gente sente, porque a gente tá aqui sozinho, fazendo o Blumencast, e vocês deixam a gente, né, extremamente livres aqui, vocês confiam na gente, então, cara... Vem dessa cultura, né? É, e a gente, sabe assim, quando a pessoa te trata com confiança, tu quer ainda mais ganhar a confiança dela, assim, tu quer ainda mais honrar, é isso, é assim que a gente percebe, é assim que a gente faz, sabe? Porque é diferente quando a pessoa, ela te trata com uma desconfiança, daí parece que tem aquela barreira ali, né, cara? Tu não consegue quebrar. Não, e uma coisa que eu vejo é a seguinte também, vocês são super sérios, vocês dois têm um modus operandi também de trabalhar, que, vamos dizer assim, vocês não deixam dúvida do trabalho de vocês, então a gente também cria a sintonia aí, né? Não cria motivos, né? Sim, vocês não são assim, ah, eu quero, eu tô aqui na loja, agora eu quero ir, sabe, pular lá do terceiro andar pra, tô só brincando aqui, mas tipo, vocês têm, é, vocês têm um pé no chão, vocês estão crescendo e tal, mas vocês, então isso é uma, isso que é legal a sintonia. Mas até tu falou do terceiro andar, eu lembro também uma vez que eu tava com pancho lá no terceiro andar na varandinha, e eu achei muito legal, cara, porque tu tava ali no brickimer, no calçadão, e tu percebeu uma movimentação diferente, uma, né, uma luz acesa no terceiro andar, e tu foi ver quem era, cara. Sim, os caras, a gente tava ali no polpeta, e os caras, ô, tem alguém lá no terceiro andar, não sei o quê, era uma sexta até, eu acho, uma quinta. Não, era uma quinta, porque a gente tava gravando. Uma quinta-feira, nós lá, ô, tem alguém lá, eu já fui correndo ver, né? Ah, não sei o quê dele, eu já morei aqui, né? É, o pancho, aham. Ele já morou aqui? O pancho morou no terceiro andar, cara. Ah, é? Ah, é? Pô, muito legal. Porra, né, fica a vontade de estar em casa, então. Era o apartamento ali, né? E ele pegou exatamente, enchente aqui, ele foi falando, cara, daí a Laira, né, tava enchente, daí o vizinho lá, ficou lá na subida da catedral, chamando ele e tal, e ele foi lembrando. Que legal. E aí, é bem específico, porque como o prédio tem a esquina arredondada, daí ele foi falando o que que era ali, quais eram as divisórias, aquele da sala do senhor era o quarto da mãe dele. Quarto? E aí, ele falou, ah, aqui fica o melhor do sol, o melhor, o melhor, o melhor espaço de sol no prédio é aquele quarto, aquela sala ali. Então, a gente já sabia, já pegava na cama o sol. Porque pega sol da manhã, numa janela, e o sol da tarde, cara, é a melhor sala. Que massa. E aí, cara, ele ficou extremamente contente, porque, pô, ele pôde voltar no tempo, reviver a nostalgia total pra ele, né? A nostalgia total, cara. É, e ver como tá agora. É. É. Isso é muito massa. Quem mais aí de... Tá, daí eu falei do Gustavo, os três mais antigos, realmente, eles formam o trio, que é, tipo, 15 anos. Pô, 15 anos, na mesma empresa, numa empresa de 20, 21, né? Sim. Daí, descendo a escada, eu acho que vem a Vanessa e o Thiago, né? A Vanessa e o Thiago. Acho que a Vanessa estava, talvez, antes. A Vanessa é do financeiro. A Vanessa, quando a minha mãe era o financeiro, sempre foi o braço direito da minha mãe. E daí, agora, a minha irmã é o CEO, é o RH, tudo. Ela é o braço direito também, entendeu? A Vanessa sempre acompanha o Blumencast aí, sempre tá interagindo com o Blumencast também. A Vanessa é uma pessoa de... Que é a Vanessa? É uma pessoa de extrema confiança, meu. Então, assim, é muito legal isso, sabe? E a gente quer que essas pessoas cresçam cada vez mais, né? Claro que todo mundo crescer junto, né? O Thiago, que hoje é gerente de vendas, e o Thiago é uma pessoa, ele é jovem, só que ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência aqui dentro mesmo, porque ele entrou aqui com 19 anos, sabe? Então, ele entrou aqui, eu que entrevistei ele, inclusive, sabe? E eu até me emociono quando eu lembro, assim, da primeira entrevista e hoje ver ele como gerente de vendas da ACRC Imóveis, uma responsabilidade, cara, sabe? Porque ali que é a receita da empresa. Ele sempre se cobrou muito, e hoje, meu Deus, se cobra muito mais, até mais do que deveria, só que é o perfil da pessoa, né? Essas pessoas todas que estão há muito tempo têm uma característica similar, que é sempre pediram serviço, aumento de serviço, nunca aumento de salário. O aumento de salário sempre veio consequentemente, eles sempre queriam mais serviço, terminavam uma coisa, já queriam fazer outra, sabe? Nunca se acomodaram, e isso foi uma coisa que foi muito massa, assim, sabe? E daí, bom, desses dois... Puta, não podemos esquecer, né? Porque agora eu comecei. Agora tu quis, é. Ó, é... Ser bom de memória, eu não sou. Desculpa se eu esqueci alguém, mas acho que não, acho que é esses... Daí, daí, daí de corretores mais antigos, além do Gustavo, tem mais dois, que é a Yara, que é uma corretora que também, meu, tá, acho que uns 10 anos ou mais aqui, que, cara, é um profissional excelente de atendimento, assim, ela fica amiga dos clientes. Sim. Literalmente, ela, se tu atender ela, ela até pode ter o... Sabe? Ela nunca vai ficar te devendo nada, mas, tipo assim, tu vai criar um carisma com ela, que quando tu voltar daqui 5 anos, tu... Ô, Yara, posso falar com a Yara, sabe? Olha só, já cria um vínculo bem... E daí, o Marcelo, que fez agora 7 anos, né? O Marcelo fez 7 anos, o Marcelo era amigo de infância do Jorge, né? E quando ele falou pro Jorge que ele tava afim de desbravar o mercado imobiliário e tal, o Jorge ia falar comigo, né? Porque eu era gerente, eu até fui meio resistente, eu pensei, pô, né? Vai misturar amizade com o trabalho, não sei o quê. Porque, no fim, aceitei, entrou na equipe e hoje ele é, tipo assim... Cara, ele é um líder da equipe, assim, é um cara que... Dá pra falar de boca cheia, assim, que ele é o exemplo de corretor de imóveis, sabe? Técnico, venda, atendimento, ele tem tudo, né? Inclusive, é engraçado porque eu tenho vários parceiros corretores na cidade, assim. O meu pai tem da geração dele, eu tenho da minha, que são muitos. Assim, eu vou num evento de imobiliário, eu converso com um monte de gente. Só que esses parceiros, ele tá roubando de mim, porque ele tá na rua também e ele... E agora os parceiros procuram ele, sabe? Os parceiros me procuram também, mas hoje ele tem mais parceiro do que eu, acho, de corretores externos da CRC, porque no ramo imobiliário tem isso. Os corretores não são concorrentes, são parceiros. Eu tô te atendendo pra tu comprar e o Carlos tá atendendo, o cara quer vender, a gente vai fazer uma parceria, vai rachar a comissão e ganha junto, né? Então, isso é uma coisa do meu lugar, então o Marcelo tem isso. E são os corretores, os três mais antigos. E dos funcionários, acho que eu falei todos, que é a Débora, Joyce, Tiago, Vanessa... Jéssica. Bom, daí tem a Jéssica, que coincidentemente é minha noiva. A Jéssica, ela vai fazer cinco anos já. E a gente... E a Jéssica, ela tem esse mesmo perfil e... Se Deus quiser, vai crescer. Hoje ela é coordenadora em locação, supervisora em locação. Ela é tipo o braço direito da Débora, vamos dizer, sabe? É a pessoa de confiança da Débora, né? Só que ela já era de confiança antes de estar comigo, né? Então, tanto que eu conheci ela fora da CRC, né? Não foi aqui dentro que a gente se conheceu, mas ela já trabalhava aqui, né? Quando a gente começou a ficar junto e tal. Mas daí ela vem dessa geração de cinco anos e depois a outra galera, que são todos os outros, é a galera que está a menos de cinco, mas que espero eu estar aqui há dez anos falando, estando nomes dessa galera, entendeu? Não esquece da Ana Júlia, né? Ah, pô, a Ana Júlia é a irmã da Débora. E já trabalha há muitos anos com a gente, mas acho que não chega a cinco, né? Porque ela saiu, a Ana Júlia saiu. Saiu um tempo. E hoje ela é o braço direito do meu pai. A Júlia é... É uma gêniazinha. Ah, porque uma coisa que a gente não falou até agora é que o Carlos, ele não está mais na CRC, né? Ele tem uma CRC Opportunity. Ele trabalha na Opportunity. Eu estou dentro, mas estou fora também. É, ele tem a empresa, ele nem sabe o que acontece quase hoje. É engraçado que às vezes ele nem sabe o nome das pessoas, cara. É chato isso, ele é o dono da empresa. Não, é que eu não gravo. É, ele é ruim de nome já para a natureza. Eu sou ruim de gravar. A gente vai falar aqui, ó, está anotado aqui o nosso nome, galera. Aqui, ó, está ali, ó. Não vou anotar, eu esqueço. Passou o nome para poder, para não esquecer. Mas o... Pô, pai, será que nós estamos esquecendo de ninguém, cara? Pô, vai ser chato, né? Se lembrar, fala depois. Mas eu acho que não, né? Você tem que ter uma lista na mão, né? Eu até queria... Eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu até preciso ir no banheiro. Vocês vão papiando aí. Eu vou tentar... Tá. Só lembrar para ver se eu não esqueci de ninguém. A gente vai acessar os arquivos. É, puxa a lista. Puxa o arquivo lá. Eu vou pegar e mentalizar a cada andada. Isso. Eu já voltei, tá? Tá bom. Só cuidar da câmera ali. Até queria entrar exatamente, né? Bem que o Arthur deu a deixa aí para explicar um pouquinho, para a gente entender o que é o ACRC Opportunity aí. Porque, né, a gente até já explicou algumas vezes aqui, em algumas situações que a gente fez no Instagram também. Mas é importante, de repente, de uma forma até mais didática, né? O senhor que vive isso hoje, assim, a gente até na época, assim, a gente deu um exemplo, assim, né? Digamos assim, a pessoa tem um... Vamos ver se é isso, né? Se a gente explicou certo também, né? Então, a pessoa, digamos, tem um terreno. E aí, quer, digamos assim, o comprão, né? Quer construir o mercado atacadista naquele terreno. Aí, a ACRC intermedia isso entre o dono do terreno e o, digamos, o comprão ali. E aí, o comprão aluga aquele terreno. Constrói em cima e aluga... E a pessoa do terreno aluga aquele terreno para o comprão? É mais ou menos isso? É. São vários tipos de negócios, né? Sim. Quando você fala... Tudo vem por demanda, né? Então, você começa a ter demandas... Você vai em certos níveis, né? Aí, faz alguns anos, aí uns dois, três anos, quatro anos, que a minha atividade aqui dentro, ela mudou um pouco, né? Porque aquilo que você falou antes, né? Não adianta estar todo mundo ali querendo mandar, né? Então, você tem que... Você tem que sair fora, né? Chega uma hora... Delegar e... É, você está ali 20 anos na frente, você tem que sair fora. E aí, surge uma coisa nova, que é o ACRC Opportunity, que é uma atividade, é um departamento, como se fosse um departamento da... Que nós temos aqui, locação, departamento de contratos, departamento de vendas, né? Vários departamentos. É mais um departamento. Perfeito. Não é ainda uma empresa... Totalmente separada. Que é, não precisou ainda chegar nesse nível, né? Mas é um departamento que trabalha com negócios especiais. O que que são negócios especiais? Um deles é fusões e aquisições. É quando você trabalha a venda de empresas, né? Para outra empresa, né? Ou do mesmo ramo, ou de ramos diferente. Ou para um fundo, né? Porque hoje tem, no Brasil, nos anos para cá, fundos imobiliários ou fundos de investimentos aumentou muito a demanda, porque isso era uma prática comum fora daqui nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos você não tem um proprietário de um imóvel. Geralmente é um fundo. O fundo tem milhares de imóveis. Então ele é o dono daqueles imóveis. Acho que até cresceu bastante por causa até dessa questão da queda da Selic, que o pessoal também começou... Já existia, claro, mas ainda mais muita gente começou a investir nisso, né? Isso. E também a mudança nas leis, né? Que facilitaram você abrir fundos e aí esses fundos eles fazem negócio no Brasil todo. Eles compram empresas, eles compram centros logísticos, shoppings. E quem é que é o fundo? Se você for olhar, o fundo, na verdade, ele tem um nome, né? Um exemplo lá. Esse fundo, atrás dele tem milhares de pessoas. Então, por exemplo, eu vendo um... Nós fizemos um negócio lá em Goiânia, num centro logístico, né? Um fundo comprou esse centro logístico, já com inquilino, com aluguel, e levou isso na bolsa. E aí você foi lá e comprou uma cota, mil, outro comprou duas, dois mil. Então, esse fundo tem vários investidores atrás, que são donos daquele imóvel. Esse é um tipo de negócio. E negócio com empresa. Então, você tem uma empresa, você chegou num nível que você não quer mais tocar a empresa, você quer vender uma empresa lucrativa, uma empresa que tem faturamento, que tem estrutura, tem nome, tem história. E aí você põe no mercado. Então, isso nós também fazemos. Nós pegamos empresas para trabalhar e aí saímos do mercado para procurar possíveis compradores. São negócios que você não põe placa de venda, você não anuncia. Nem pode, né? Digamos, porque é totalmente sigiloso, né? Totalmente. Você tem contratos de confidencialidade. Então, é bem específico e é um grupo menor que trabalha com isso. Você não tem muita gente trabalhando em cima, profissional trabalhando nesse nicho de mercado. Ele é um nicho de mercado que demora para acontecer. Tem negócios que você demora três anos, dois, um. É diferente você atender um cliente, mostrar um apartamento e voltar com a proposta, né? Sim. E no dia seguinte ir para o contrato. Então, isso demanda de muita informação. São várias etapas, né? Você tem que ligar, prospectar. Então, eu estou trabalhando muito nessa área, até porque é um negócio diferente. Você tem que sair um pouco do que você faz 20 anos e fazer uma coisa nova para você aprender coisas novas, né? Você aprende novo sistema, novas parcerias, né? Eu tenho parceria no Brasil inteiro e tenho muitos parceiros. Aqui dentro, eu e a Ana Júlia, que é a minha assistente, né? Mas fora daqui eu tenho... Os parceiros que vão indicando e tal. E aí a coisa vai acontecendo, né? Sim. Teve alguma empresa daqui que foi feita alguma tipo de... Ou uma empresa no Brasil, mas que seja mais conhecida, assim, que foi feita uma aquisição ou uma fusão? É, nós fizemos uma negociação numa vinícola recentemente. Era fusão ou era aquisição? Aquisição. É uma empresa de uma outra área que comprou para ter um outro negócio, né? Aham, aham. Para diversificar. Isso. Centro logístico, nós fizemos um grande que envolve... Que o inquilino era a Hering. Um baita do inquilino, né? Isso lá em Goiânia. Goiânia. Porque lá tem, né, bastante. Lá em... Como é que é o... Sanklerlândia lá, né? Não é aquela região lá. É uma cidade ali entre Goiânia e Brasília ali, né? É, eu acho que é Sanklerlândia lá, que é bem o polo das têxteis lá. E a Hering está bem localizada ali. Tem umas outras empresas têxteis e uma das grandes é a Hering. Então, assim, você tem várias negociações, vários produtos, clientes. É um negócio diferente, né? Na área de tecnologia, né? Nós estamos atendendo empresas dessa área de tecnologia. Área de frigoríficos. Então, é bem diversificado. E é um trabalho... É um trabalho que é um outro... É um outro sistema, né? Aí, o que ocorre? Eu saí do dia a dia, da operação, de trabalhar. Apesar que ainda eu ajudo, né? Administrar alguns conflitos. E eu tenho clientes, 20 anos trabalhando, você tem clientes, né? Então, os clientes me ligam, atendam. Eu não atendo, assim, em plantão ou, né? Ah, vou atender um cliente aleatório. Tudo é por indicação. Você acaba não saindo 100%, né? Sim, não consegue se desligar, né? Você não desliga 100%. Então... Mas você pode ter um foco mais para esse departamento, no caso, que nós estamos trabalhando. E é muito bom. Eu estou bem feliz e viajo bastante, né? Agora, na pandemia, um pouco menos, mas a gente fez negócio na Bahia, em Salvador, com rede de hotéis. Então, você tem várias situações aí no Brasil todo, de diversos tipos de ramos, né? E isso é legal. Você acaba... Aí você volta a olhar a concorrência. Quem que é? O que eles fazem? É tudo novo. É tudo novo. Que é bom, né? Porque dá aquele novo frio na barriga, né? É um gás diferente, é. Sair da zona de conforto, né? Com certeza, com certeza. Totalmente. Porque você vai para um ambiente novo, né? Diferente, né? Então, você tem que se adaptar a ele, né? Sim, conhecer tudo de novo. Fazer um novo relacionamento, um novo network ali, né? Novo, totalmente. Então, você aproveita, né? O bom é que eu tenho uma história, né? Nós temos aqui com a empresa uma história. Então, você não chega num local aleatório, né? Você tem uma história. Você tem uma bagagem para... É, então isso aí ajuda muito. Total, total. Então, por isso que funciona, né? E dentro do guarda-chuva da CRC. Então, a gente tem o Opportunity, tem vendas, locação, tem mais... Tem o correspondente bancário, né? O correspondente bancário. O despachante também. É, então, aí... Há avaliações. Se a pessoa quiser, por exemplo, ela fez com outro corretor a parte que não é da CRC, ela pode usar só o despachante... Com certeza. Isso eu acho muito legal, cara. Olha só que legal. Ou até negociação direta. Vamos supor, tu comprou a casa lá do teu tio. Tá. Tipo, não teve imobiliária. E vocês foram lá e fizeram a negociação entre vocês. Perfeito. Mas tu, pô, tu quer alguém para cuidar da documentação, tu vai falar comigo, vai falar alguém que conhece a CRC, vai lá para o setor da Joyce, que vai cuidar da parte de escritura... Papelada, né? Vulgo papelada, né? Até o contrato, né? O próprio contrato em si, a gente presta essa assessoria. É claro que o grande volume desse setor são os negócios aqui da CRC. Aham, aham. Mas a gente atende fora, atende até um parceiro, um corretor. Pô, vocês fazem? Só que normalmente um corretor já tem aquele... Como eu dei um exemplo antes, um advogado, ou já tem algum outro correspondente que... Mas um corretor novo, de repente, que não tem um contato, pode chegar direto com vocês. Pode tranquilamente passar e a gente... É, nós temos toda a estrutura para atender, né? Então, por exemplo, você vai... Ah, você comprou o imóvel do vizinho. É. Nós temos estrutura para dar o suporte em contrato, escritura, analisar a documentação, que é muito importante, né? Então, é um mundo de serviços. É um mundo de serviços. Porque muita gente pode imaginar que, não, eu só poderia usar esse serviço se eu comprasse com o imóvel da CRC, né? É. É legal saber que não. Nós temos... É, nós não divulgamos, né? Ainda não tem uma ampla divulgação, mas a estrutura para atender tem. E a gente atende, eventualmente, né? É que a demanda interna é muito grande. Já é grande, né? Ainda não temos. Ou seja, a GABA ficando limitada, né? Usa para interno mesmo, né? Uma outra atividade que a gente está fazendo, faz muito e com mais intensidade agora, são avaliações. Para bancos, para renovação de aluguel, para empresas que querem fazer um levantamento dos bens, atualizar os valores dos bens. Então, tudo que é relacionado à avaliação imobiliária, para alocação e para venda, nós estamos fazendo. Então, fizemos para o Banco do Brasil, para a Universidade Federal, locações que estão há muito tempo num contrato velho, antigo, o proprietário que é atualizado, ele nos contrata para fazer uma avaliação atual de mercado. É um outro nicho também dentro da área imobiliária. Perfeito. E o que mais que tem? Tem mais alguma... Ah, tá. O que eu ia dizer é o seguinte, é que a gente, dentro desse guarda-chuva de serviços, em vendas ou até alocação, a gente não tem, assim, um nicho específico. A gente atende, por exemplo, em vendas, desde o Minha Casa Minha Vida, ou o Casa Verde e Amarelo, o nome agora, até o alto padrão. Claro que o Opportunity vão ser negócios grandes também, mas às vezes não tem a ver com residencial, né? Sim. Agora, por exemplo, vendas, um imóvel de R$190 mil, a gente vende. Um imóvel de R$3 milhões, a gente vende. Entende? É alocação, mesma coisa. Uma alocação de uma kitnet de R$500, a gente atende. Uma alocação de um galpão de, sei lá, R$5 mil metros quadrados, a gente atende. Atende também. Então, a gente tem um leque muito grande. Digamos, o porte, assim, do imóvel não limita, né? Não limita. A gente só pega dali para cima, não, né? É claro que, dependendo do público, é uma linguagem, né? Tanto que, às vezes, tem corretor que se identifica mais com o nicho, ou corretor em si. A imobiliária não tem, né? E é isso do corretor que eu ia dizer. Eu ia dizer uma outra coisinha também, mas agora deu um branco de novo. E, cara, a questão, assim, do segmento imobiliário hoje, assim, né? Ah, uma coisa também que a gente acabou não comentando, lá da parte de contratos, e a que a gente, de vez em quando, cita aqui também, é do aplicativo, né? Que isso, para mim, é um grande diferencial, cara. Que tu consegue mandar toda a documentação via aplicativo, né? Então, o aplicativo, hoje, se tu fala em aplicativo, é uma coisa meio balaia, né? Todo mundo tem um aplicativo, quase toda empresa tem algum aplicativo. A gente, o Jorge criou o nosso aplicativo, mas ele é muito funcional justamente por causa disso. Tu tem um canal de comunicação com o cliente que facilita muito, né? Que é ele poder se comunicar com, principalmente, a questão da documentação e tal, poder se comunicar com o setor dentro da CRC, tudo centralizado dentro do aplicativo, né? Muito massa. Esse aplicativo, ele ainda está em evolução. Sim. Ele ainda vai se tornar uma coisa cada vez mais prática, mais útil para o cliente, mas hoje isso realmente... Já ajuda bastante, né? Cara, ajuda bastante, né? E a gente sempre fala, até com relação à pandemia, né, cara? Que as pessoas não querem ter tanto contato, assim, às vezes, né? Não querem estar de forma presencial, indo na loja, ficar muito tempo fora de casa e tal, né? Então, consegue mandar pelo aplicativo, né? É, uma coisa que a gente evoluiu muito na pandemia, que já tinha antes, foi assinatura digital de contratos. Por exemplo, assinatura digital de contratos, hoje, a gente... A alocação é praticamente 100% e vendas é, tipo, 90%. Massa. Assinatura digital, tudo o teu celular, tu assina o contrato, com autenticação digital no teu e-mail, entende? Tem reconhecimento... É claro, ele é muito novo ainda, não tem tanta jurisprudência em cima, mas ele já tem reconhecimento de autenticidade, né? Assim, tu não pode chegar na frente do juiz e dizer, não, não foi o que eu assinei. Tem lá o teu e-mail e tem o teu telefone, porque tu tem que ainda colocar um código para reconhecer o... Então, tu tem essa autenticação que já é reconhecida, que tu não pode dizer que não foi tudo. Claro, as construtoras... Ah, isso que eu ia dizer. Ah. Porque eu falei no nicho de venda, né? De R$190,00 a R$3,00,00. Imóveis prontos e imóveis na planta. Tá. Porque imóveis na planta sempre fez parte da nossa história, sabe? As construtoras com os lançamentos, a gente sempre vendeu muito bem, né? Claro que teve fases que foi mais, que foi menos, mas tem construtoras que marcaram muito, marcaram e marcam muito a história da ACRC, como a Nova Trento, que para mim é o maior exemplo. Eu falo de boca cheia, porque é uma construtora com um nome muito bom e ela tem total relação com o início da história da ACRC, né? A construtora Vacelai, por exemplo, que também é a construtora Vacelai quando começou a crescer. A gente tem até a mesma idade, foi crescendo junto. Hoje a Vacelai também tem um nome na cidade. A gente está totalmente vinculado a esse nome. A gente sempre vendeu muito bem a Vacelai. Tem várias construtoras, não vou conseguir falar de todas. Agora você vai ter que falar de todas, Arthur. Mas eu vou conseguir. Pô, que nem os colaboradores. Não, não, mas eu quero falar. Não, são muitos construtoras mesmo. Tinha uma época até que a gente... Vai no banheiro e depois tu traz. Tinha uma época que a gente tinha tanta construtoras que a gente, cara, até se perdia de tantos empreendimentos que a gente vendia simultaneamente, né? Sim. Mas outra construtoras também foi a Roga, da Praia, que a gente vende até hoje, mas a gente teve picos. Sim. Teve uma fase ali de 2009 a 2015, sei lá, 2016, que a gente bombou demais de vender Roga, que é na praia, inclusive. Sarras, Barra Velha, Penha. Inclusive, eles foram pioneiros lá nessa região quando eles lançaram Nautilus. Nautilus, pô. Minha mãe mora em Penha, então eu sei bem como é que é. E a história do Nautilus é legal porque o terreno onde é o Nautilus... Era a festa do Pinhão. A festa do Marisco. Do Marisco, isso. Então, esse terreno já tinha tido projetos... Falou de Lages e eu já fui lá para o Oeste. Tinha projetos que nunca deram certo lá. Acho que duas ou três. Então, aquele terreno já estava meio que... Já queimado. Já queimado. Só que a Roga chegou, também era uma consultora nova, só que era uma consultora de capital já aberto. Eles já tinham recurso, eles tinham lastro, né? E eles chegaram com esse lançamento e eles queriam ter uma imobiliária por cidade. Pelo menos nas principais cidades. E em Blumenau, eles chegaram na CRC. E na época a gente era em 2009. Lembra até hoje? A gente era só em seis corretores. Olha. Na época. Eles fizeram uma reunião com a gente e a gente se empolgou. Só que tinha um corretor na época que não trabalha mais com a gente, só que ele... Saindo daquela reunião, ele estava com duas vendas fechadas daquele empreendimento. A gente estava aprendendo sobre o empreendimento, vendo o que ia ser e o bicho estava já vendendo dois. Cara, todo o resto da equipe ficou assim, tipo... Carasso! Pô, tu já está vendendo uma. Pô, tu é bom mesmo. E outra. Isso que vai bombar. Vamos para o shopping. Levamos a maquete da Roga para o shopping na e-market. Eu lembro disso. Cara, 2009. Eu lembro disso. Em março, se eu não me engano. Levamos, ficamos... Nós era só em seis. Ficava dois corretores das dez às quatro da tarde e dois das quatro às dez da noite. E no outro dia, dois. Só que era só em seis. Então, aqueles dois da manhã já estavam a tarde no outro dia. O cara tinha um dia só de folga. Era... Era... É bem intenso. Intenso a parada. Muito puxado, puxado. Tanto que o shopping a gente continuou fazendo e depois o pessoal já... Para fazer uma vez por semana às vezes já reclamava. Nós lá naquela intensidade. Só que vendemos muito bem. E é uma consultora que marcou demais. Porque depois tiveram outros lançamentos. Esse do Nautilus foi um divisor de águas. Tanto para a consultora, quanto para a imobiliária, quanto para o litoral como um todo. Porque hoje o Pissarra está bombando. Sim. Mas teve... A roga puxou muito esse mercado imobiliário lá. Principalmente Penha, cara. Porque Penha é conhecida como uma cidade ali em que, por exemplo, tu tens Itajaí, aí pula a penha e vai para a Pissarra. Não é uma cidade muito verticalizada. É muita casa. É uma cidade só casa. E aí quando veio o Nautilus ali, praticamente de frente para o mar, né, cara? Naquela quadra ali que tu atravessa a rua, tu já está na quadra da praia ali. É, então. E isso aí foi por virtude da roga e a gente estava junto nesse projeto. São 450 apartamentos lá no Nautilus. Sim. Bastante. 10 tonos. Eles venderam em 3 fases. Foram 3 fases de venda. E a CRC ao todo vendeu mais de 100 apartamentos nesse condomínio. Uau, cara. Então a gente ali, pá, sabe? Marcou demais, né? Aquele da Praia Legda lá, vocês tiveram também? O Itacolomi? É, esse. Também vendemos bem, só que num volume bem menor. Sim, numa outra época já, né? Até porque no Itacolomi a roga cresceu tanto que a roga tem muitas imobiliárias que vendem, entendeu? A roga está pulverizada. Só aqui em Blumenau deve ter umas 6, assim. Mais até, mas pelo menos 6 que realmente representam, né? A consultora, né? E tem, vocês hoje tem alguma exclusividade com alguma construtora? Ou já tiveram? Já tivemos várias exclusividades com consultoras. Hoje a gente tem... Bom, hoje a gente... A Roseto Martins é uma consultora que vai lançar um empreendimento que a gente vai trabalhar exclusivo. Uma consultora nova, né? A gente já teve várias exclusividades, assim, de pelo menos de um período e tal. Mas a exclusividade nunca foi tanto o nosso foco porque a gente sempre teve muitas consultoras. É melhor trabalhar com todas do que com uma só e... Meu pai sempre defendeu o seguinte. Se eu tenho várias consultoras na prateleira, eu também tenho muitos clientes que vão chegar até mim. Então, as consultoras não vão concorrer porque vai ter volume de clientes chegando na imobiliária por causa dessas consultoras. e de opções de imóveis, né? Porque se tu trabalha só com uma, reduz muito, né? Não, tu só tens aquele ou aquele ou aquele, digamos, né? É, isso faz parte de uma... Fazia parte de uma cultura também, Blumenau. Uma construtora ter uma imobiliária para vender, né? Isso... Até hoje tem... Ainda tem dois casos na cidade, né? Sim, um é clássico, né? Tem dois casos. Então, o que a gente fez... A Torrezane e o Fernando, só que a Torrezane é engraçado porque a gente é a imobiliária que mais revende Torrezane. Eu tenho certeza disso. Tanto que a Torrezane, quando chegam contratos nossos lá que eles têm que assinar como anuente, quando eles veem a envelope que é da CRC, cara, eu nem sei se eles lêem. Tanto que eles confiam no nosso trabalho. A gente nunca teve um probleminha sequer, apesar de não vender na planta, a gente tem um relacionamento animal com eles, assim, né? Olha só... Só que a exclusividade, não às vezes só da CRC, mas na maioria das consultoras, a gente trabalha com exclusividade parcial. Por exemplo, a consultora trabalha com só três imobiliárias, ou só quatro imobiliárias. Isso é o que aconteceu aqui no Lumenau. É bom para todo mundo até, porque a responsabilidade de você ter uma exclusividade é muito grande. Você tem que... A consultora tem que ter volume, e você tem que vender. Então, os casos que deram certo, que eu digo que deram certo no Lumenau, são consultoras que fizeram volume de obra. Aí a imobiliária compensa trabalhar só aquela construtora, porque você precisa manter a estrutura, sobreviver. Agora, se você pegar uma construtora que não tem grande volume de lançamento, é ruim para ele e para nós, porque não dá para você ficar preso, e ele também não fica preso a nós, né? Então, não funciona. Aí, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo? Foi aumentando essa carteira de construtora e vendendo para todo mundo, tendo relacionamento com todo mundo. As construtoras viemos procurar, né? Hoje, nós temos relacionamento com todas as construtoras da cidade. Legal. Então, você nunca fica... Pô, e agora? A construtora parou de construir ou diminuiu o ritmo, né? Até você fazer uma nova carteira demora um pouco. A estratégia foi essa. É você ter produto, né? O Arthur falou, ter produto para ter cliente. Sem produto, você não tem cliente, né? É, assim, para poder falar alguns nomes de construtora que a gente tem uma parceria bem legal. Falei já da Nova Trento, que não constrói mais a história. Da Vacelai. Falei da Arroga. Eu falei da Roseto Martins. Ah, tem muitas. Tem a Novo Rumo. Uma construtora que está com um nome ótimo. A Novo Rumo, a Ideia 4. A Ideia 4, Habitat. Que é uma construtora. Ambrose. Ambrose, que é, inclusive, uma fia. Setor, a gente teve muito tempo. Setor, trabalhando com eles. Setor, uma parceria legal. Tem várias. O pessoal que faz aí por administração. Hoje tem relacionamento com eles também. É que listar tudo é muito importante. É, teria que pegar o catálogo lá na frente, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é esse outro posicionamento que vocês têm de focar em Blumenau. Sim. Hoje, realmente, todos os imóveis são focados em Blumenau. Por exemplo, teve aquela época lá que tu falou que estava vendendo lá para Penha, né? Então, a gente ainda vende litoral. Tá. Tanto que a gente ainda trabalha com a Arroga e outras construtoras do litoral também. Só que a nossa estratégia dos últimos anos tem sido focar na cidade, né? Focar em Blumenau e ser referência, ser autoridade em Blumenau. O Jorge gosta de falar que a nossa missão é ser autoridade no mercado imobiliário em Blumenau, né? Ah, atendemos Gaspar em Die Out em Bó? Sim. Só que é um volume pouco expressivo, né? Em Blumenau... Daí tu pega Blumenau lá do Progresso até Itupau Central, entende? Até Vila Itopava. Até Vila Itopava. Daí a gente não fala assim... Inclusive, eu vendi, acho que no final do ano passado, um sítio lá na Vila Itopava. Então, assim, a gente não limita nada em Blumenau. É da Vila Itopava o Progresso. É. Porque, assim, Blumenau é um mapa engraçado. Ele é de comprida, né? Isso. 470 cortando... De norte a sul. Então, assim, tu pega lá o Progresso, que seria o bairro mais longe para o sul, e a Vila Itopava o bairro mais longe... Vamos fazer mais uma perninha ali. Nova Rússia, então. Então, a Nova Rússia... Então, a Nova Rússia é bairro, não é? É, bairro é bairro. É bairro, é bairro. Ah, pode ser, então. Aí, bem lá no extremo sul, Nova Rússia... É que a Nova Rússia e o Progresso, eles chegam quase juntos lá embaixo. Isso, isso. Porque daí tu chega lá no Spitskopf, entendeu? Isso, e... E daí tu chega ali no Recanto Silvestre, né? No Parque das Nascentes ali. No Parque das Nascentes. Isso, dá mais ou menos igual. Então, pega da Nova Rússia a Vila Itopava. Bem lembrado. E no meio... Só que é claro que acaba, por a gente ter trabalhado com construtoras desde sempre, acaba que o nosso lixo acaba sendo mais apartamento. 70% do nosso volume de vendas, ou 60%, não tenho a conta exata, mas é apartamento. Apartamento. Apartamento, seja na planta ou pronto. E daí, onde é que está o volume de apartamentos em Blumenau? Jardim Blumenau, Vitor Konder, Ponta Aguda, Vila Nova e um pouco ali no início da velha, vamos dizer. Isso. Então, tu tem um raio aqui de 3km do centro, que é onde a gente está. Se tu pegar o mapa, dá bem certinho. Que é onde a gente mais gira as nossas vendas de imóveis. E locação daí já também nessa região, mas por tudo, né? Então, Blumenau a gente abraça como um todo. Isso é uma coisa, cara, que eu não consigo entender como algumas empresas... Tipo, para vocês é ótimo, né? Que as outras empresas não pensem assim. Mas é que eu sempre... Eu até como criador de conteúdo hoje, né? As pessoas perguntam para a gente, né? Ah, mas, pô, tu não pensa em expandir? Ah, tu não pensa em fazer algo nacional e tal? Cara, Blumenau, se eu atingir a população de Blumenau... A gente sabe que Blumenau vai crescer muito mais, porque... A gente estava falando de 1975, que não deveria ter... Não devia ter 100 mil habitantes e hoje a gente está com 360. Sim. O que Blumenau vai crescer e o que a gente sabe que vai crescer lá para o norte, né? Que é onde tem muitos terrenos ainda, onde dá para se planejar um pouco melhor. A gente fala, cara, a gente tem muito terreno para trabalhar em Blumenau. E é muito mais fácil, porque é aqui que tu consegue colocar, tipo, um outdoor. Tu consegue colocar uma comunicação diferenciada. Tu investe menos em Google do que se tu fosse colocar numa região mais ampliada, né? Então, tipo, eu não consigo entender como as pessoas, às vezes, não fazem nem, digamos, a lição de casa e se consolidar na cidade e já querem pensar. Isso eu assisto muito Shark Tank, né? Então, lá é uma aula de empreendedorismo, assim. E muitas vezes os caras deixam de investir no negócio, porque o cara mal está fazendo, mal está consolidado na sua própria cidade, o cara já quer fazer franquia, já quer expandir para o Brasil todo, sabe? É que as pessoas têm sonhos grandes, né? Eu já tive isso. Aquela época que eu te falei lá, eu já estava loucão. Eu estava imaginando também um projeto nacional e tal. E, tipo assim, e é como tu acabou de dizer, abraça um lugar. Isso. Faz bem num lugar. Como o Jorge fala, autoridade, né? Tinha bato para segurar ele, né? Tinha bato para segurar ele. A cidade é tão tradicional que eu te garanto que a maior imobiliária do mundo chega em Blumenau e ela não encosta na gente aqui. Isso. Ela nem faz cosseguinha na gente. Sim. Não, não estou querendo ser arrogante. Não, mas... As imobiliárias que são tradicionais aqui também não fazem cosseguinha nelas, né? Nas imobiliárias tradicionais, que não é só a CRC, né? Tem algumas que são bem tradicionais aqui da cidade. Não faz nem cosseguinha. Por quê? Porque aqui a gente desconhece o nosso público, aqui o nosso público vai criando cada vez mais, vai ficando mais... Vai se identificando, vai se associando. É... Vai se interagindo mais com a gente. Então... É porque nós trabalhamos com imóveis, né? E o imóvel não sai do lugar. Sim. Diferente de trabalhar com o carro, né? Vez ou outra uma enchente, assim, né? O carro, você compra aqui, vai vender lá em Balneário, né? O imóvel, ele é fixo e as pessoas mudam, né? Então, além de você ter um ambiente aqui, né? Uma cidade, um município com amplo crescimento, está crescendo, está verticalizando, as pessoas mudam, né? De um lugar para o outro. Então, realmente, tem muito trabalho aqui. Se for ficar só em Blumenau... Blumenau é uma cidade... Cara, você tem muita coisa para fazer, para atender, né? Você atende o pai, o filho, o avô e não dá conta. É por isso que eu te falei que a gente tem que atender do 190 mil ou 3 milhões, porque tu atende... Tu acompanha a história da família. Isso. Tem isso, né? E Blumenau, como tu falou, é uma cidade que vai crescer muito ainda. Blumenau tende a crescer tanto as empresas quanto as casas, prédios. E Blumenau é uma cidade tão maravilhosa que as pessoas que vêm para cá querem morar aqui, querem viver aqui. Aqui tem uma segurança, querendo ou não. Tu tem mais segurança que uma cidade grande. Qualidade de vida, né? Tu tem qualidade de vida. Muita. Então, só que na CRC, o que já gerou de paulista aqui, né? Hoje a gente tem paulistas aqui trabalhando na CRC. A área é um exemplo, que eu falei antes. E tem outras pessoas que vieram morar em Blumenau e assim, ó. Cara, Blumenau, elas dizem... Cara, não tem? Nós que somos daqui... O pai que veio para cá, que era para ser só uma ponte para ele talvez ir para Florir, ou sei lá para onde, ele se estabeleceu. Tu fica aqui, Blumenau... Se apaixonar, né? É uma cidade muito top. É uma cidade aconchegante, né? Eu viajo muito, então... Eu estava em Joinville esses dias aí, atendendo o cliente. Ah, vamos sair para tomar um café. Não tem onde tomar café, Joinville. Maior cidade do estado, maior PIB. Não tem um local aconchegante. Blumenau tem 10, 20, sei lá. 30. Cada canto que você vai ter um cafezinho. Um cafezinho legal. Vamos falar só de café, né? Fora restaurante, né? Exato. Outras atividades. Sim, gastronomia. Gastronomia está bombando. Então, pô, Blumenau, cara, é tudo de bom. E outra coisa legal de trabalhar só focado em Blumenau é que, por exemplo, assim, a gente como cidadão, população, a gente está informado das notícias que virão. Por exemplo, as obras que virão, o que vai acontecer e tal. Então, se chega uma pessoa de fora, de São Paulo, por exemplo, e quer comprar, de repente, uma casa, um apartamento lá na Entopava Central, tu vai dizer para ele que aquilo ali é o futuro, que vai ter muitas obras que vão ajudar, né? Que o centro não vai ficar mais tão distante, porque vai ter, por exemplo, prolongamento da via expressa, vai chegar até ali e tal. Sendo que se tu fica muito polverizado em outras cidades, tu não sabe quais são os projetos daquela cidade. Tu não consegue reunir tanta informação. É humanamente impossível, né? E a cidade, ela não é uma cidade que expande, né? A tendência é crescer para cima, verticalizar. Verticalizar. Porque tem muito verde, muito morro, muita água, não dá para você construir como Tajaí, né? Que é plano e você perde, né? Você está aqui, mas não conhece o bairro do outro lado. Aqui você é obrigado a conhecer. Se eu saio da Entopava Central e vou lá para a Nova Rússia, olha quantos bairros eu passo, eu passo pela Vila Nova, Vitor Konder, Centro, Garcia. Passo por todos, praticamente. Então é uma cidade que só cresce. E outra coisa, o Blumenau tem uma atividade econômica em várias áreas, né? Isso também é importante. Nós estamos observando a área de TI aqui na cidade. Nós alugamos aqui, vendemos apartamentos para muita gente da área de TI, né? Que vem, empresas de fora que estão instaladas aí. Cada empresa dessa, ela tem lá 500, 600, 1.000, 2.000 funcionários. E é pessoal que está vindo morar aqui, prefere morar aqui, não quer morar lá em balneário mesmo, trabalhando em home office, quer morar aqui em Blumenau. Perfeito. Então assim, só tem, só tende a melhorar isso, sabe? A economia da cidade, o desenvolvimento, né? Ela está limitada pelos morros, não vai ter o que fazer. Vai chegar uma hora, vai ter que fazer um túnel. Os ribeirões que estão cheios na cidade, né? Enchente, é a hora que não tem o que fazer. A chuva vem, só que ela sobrevive a tudo isso, né? Com certeza. Quantas a gente já passou, a gente recebeu também recentemente o Dalto dos Reis, né? Que passou pela 83, 84 ali. E que não tinha tanta gente como hoje, né? Exato. Construção, né? Exato. E percebe que cada enchente que dá a cidade fica mais unida? É, mais unida e mais, assim, corajosa, né? Reforça muito isso, né? Cara, é um problema horrível, só que dentro desse desastre, as pessoas se ajudam. Se solidarizam, né? As pessoas se solidarizam, né? A gente já teve cliente, isso acontece, teve cliente que era de São Paulo, de família rica, que queria ter uma vida mais tranquila, veio morar em Blumenau. Deu uma enchente e não, vazou, sabe? Então, beleza, vai embora, deixa nós aqui se reconstruir, deixa nós se ajudar. Pode perceber, quem tem imóvel que vai sofrer enchente, já tem quantos que vão lá, que já sabem, que vão ajudar, que vão tirar as coisas. A gente recebeu aqui, recentemente, o Rafael Silva, que é filho do Isidoro Automóveis. Aí, ele contou que o pai dele, lá na enchente de 83, aí o vizinho dele, de rua, estava viajando, ele encostou um caminhão lá, arrombou a porta, colocou todos os móveis do vizinho no caminhão, botou o caminhão no morro, que não pegava água. Quando o cara chegou, meu Deus do céu, eu já estava, né, pensando que os móveis todos já tinham levado embora, estava tudo destruído dentro de casa. E aí, ele viu, pô, não, estava lá, tudo intacto, olha só. Mas ainda tem muito isso, sabe? Você vai para Florianópolis, por exemplo, Florianópolis é grande, você, quem mora lá, quem mora lá sente essa diferença, você morar, vem para cá, acha, meu, que loucura isso aqui, né, porque é tudo muito pertinho. Lá você vai de uma praia para a outra, você vai andar 80 quilômetros, dependendo da situação. Pega ali para o sentido norte da ilha, lá tu anda 70 quilômetros. A nossa posição, a cidade, o que ela tem, o verde, o cuidado que todo mundo tem com a cidade, os órgãos públicos, a limpeza, a iniciativa privada, para quem roda muito e conhece muitos locais, aqui nós estamos em uma situação bem privilegiada. Com certeza. Muito privilegiada. Como a gente gosta de babar a Blumencast, não é à toa que é Blumencast, né, cara? Blumencast, né, cara? Blumencast, SRC. É verdade. Apoiando o Blumencast. E é bem isso, cara, por isso que a gente se conectou tão, assim, deu tão certo, sabe, essa nossa parceria, porque a gente, né, ama a Blumenal, gosta aqui de falar das histórias do povo, da cidade, das histórias, e vocês se identificam demais e querem fortalecer, né, tanto a história, meu, o marketing lá pelo Jorge faz cada trabalho de fotos de antes e depois, cara, fotos de antigamente. Não, e os vídeos, chegou a ver o vídeo do Carlos Gomes? Sim, meu. Que a Yasmin e o Cris fizeram? Por dentro do Carlos Gomes, né? Cara, fizeram um vídeo falando do Carlos Gomes, que é um lugar histórico da cidade, Exato. Sabe? Não, é muito legal. É muito, e a gente faz isso com gosto, cara, porque a gente gosta de falar de Blumenal. E como é legal quando a gente conversa com pessoas que vibram junto, assim, porque, né, como a gente já tá aqui, ó, duas horas e vinte, cara, conversando, não parece, né, não? Parece que foi meia hora, né? A gente falou, acho que nem metade do assunto que a gente queria, né? Hã? A gente não falou nem metade, né? Ah, meu, não falou. Isso aí sempre acontece, mas a gente sempre vai, as portas sempre estão abertas aqui pra vocês quando quiserem participar, porque... Chama o Jorge. Vamos chamar, vamos chamar com a Luz aí junto. Talvez até a mãe, né? Opa! Se ela quiser... É que a mãe, a Cláudia... Aí eu vou chamar a Joyce aqui pra frente das câmeras, porque elas vão se identificar pelo jeito que vocês falaram ali, elas têm bastante coisa em comum, hein? É, aqui a Cláudia é um nome ali por trás de toda a empresa, né? É, Cláudia é... Aqui é, cara, aqui é o showbiz. Aqui é o showbiz. O bastidor tá ali lá atrás. Aqui é o showbiz, exatamente, é bem parecido. As pessoas que estão atrás dos bastidores são as pessoas mais importantes, né? Que mais importam, claro, cara. É, então, pô, isso é muito massa, né? Vamos fazer as... Tem umas perguntas aí, tem umas mensagens aí, vamos fazer? Vamos, vamos lá. A hora das perguntas cabelo. Fabão, agora é a hora, ó. Não, o Fabão não vai me sacanear. Não hoje. Hoje não, hoje não. Não, não. Hoje sim. O Fabão já teve uma fase que já me sacaneou tanto que tem que ficar uns 20 anos sem me sacanear. Eu gosto de ir lá no... Porque tu viu, né? Que a gente virou agora paciente dele aí, fiel, né? Cara, só pra ouvir as histórias de que ele sacaneou o Arthur. A mensagem deles é muito bonita. É. Não dá pra rir, né, cara? O Fabão e o Green, né? O Rodrigo. São os dois, tipo, a gente... A banda é uma família, né? Só que, tipo, como nós três estão juntos já há tanto tempo, eu, o Fabão e o Green, que é o Rodrigo, né? A gente... Cara, putz. E o Arthur entrou de menor, né? Na banda, né? Ele com 14. 14 anos, cara. Meu Deus do céu. Naquela época eu era zoado, tá? Mas daí, depois que eu fiquei mais velho, apareciam outros integrantes pra zoar, assim. Daí eu já... Já saísse do foco. Saí do foco da zoeira, né? Mas sempre vou ser zoado ali, não tem como. Uma vez zoado, sempre zoado na lasqueira. É, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. O Nando Carli disse que ele não tem perguntas dessa vez, é só mandar um abraço pra essa família gente boa. Opa, conhecem o Fernando Carli, não? Fernando Carli, sim, 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 conheço. Nossa. É amigo da Joyce também. Ah, é? Seu amigo? Sim, ele estudou a sua alma sagrada? Eles trabalharam juntos. Eu trabalhei com ele na Unimed. Ah, trabalhei com ele. Ele tem um irmão mais velho. Ah, eu não vou lembrar. Tem. E o Fernando Carli foi engraçado, cara, porque ele é amigo da Joyce. Tipo, eu não conhecia ele pessoalmente, né? E aí, esses dias eu entrando lá no shopping ali do Parque Europeu, ele me aborda assim, André e tal. Tipo, pô, cara, quem é, né? Porque tem aquelas pessoas que tu já viu, assim, tu, não, acho que eu conheço, só não tô lembrado aonde, né? E ele, eu tinha certeza que eu nunca tinha visto na vida, né? Ele, ah, eu que eu acompanho o Blumencast e tal, pô, já fiquei de cara. Ele trabalhou contigo? Na Unimed, aham. Unimed, tem uma foto dele ali, não? Tem pequenininha. Pequenininha ali. Deixa eu ver só pra ter certeza que eu... Não sei se tu vai conseguir. Talvez não seja, né? Ah, é pequeno. É bem pequeno. Ele é filho de, agora eu não vou lembrar o nome do pai dele, mas o pai dele trabalhou na FURB, ou trabalha na FURB. É esse? Oh. Microfone. É isso aí, ele tem dois irmãos, um irmão mais velho e um mais novo, mais novo, inclusive eu estudou com o Jorge, jogava basquete, inclusive, também. Gente boa, gente boa. Péssima amiga, eu que não lembro dessas coisas. Não, pois é, visto. Não, de boa, de boa, é amigo de fã. E o dele é mais antigo, né? Abraço, Fernando. Eu não sabia que ele trabalhava no Unimed, por exemplo. Mas faz tempo, ele já não está mais, mas a gente trabalhou lá uma época juntos. Fernando, abração, cara, valeu. Show, quem mais? O casal Oktoberblog. Oktoberblog, parceiraço aí nosso também. Foca muito na cidade, aí já esteve aqui também. Um beijo aí para a Fábio, um abração para o Rick. Tamo junto. Perguntou se vocês sabem qual é o imóvel mais caro da cidade. Imóvel mais caro, residencial ou comercial? Boa pergunta. Residencial, ela não especificou, mas... Mas tu sabe os dois ou não? Não, é que comercial é a prefeitura, né? Ah. Ali o prédio da prefeitura. Sério? Você não vendeu semana passada? Pedeira, estou usando. Olha, é o mais caro. É uma pergunta difícil, tá? Olha ali no nosso site. Mas... Filtra por valor decrescente. Se for ver, residencial está em torno, o mais caro... Acho que a cobertura triplex, né? Que vem aqui agora, estaria em torno de uns 10 milhões. Ah, tá. Bom, de casa tem a casa lá do... Que era do Schirman lá na... Na Coronel Federer, sim. Só que não está à venda, né? Tem que ser que está à venda, né? Tem que ser que está à venda. A venda. É que está à venda? Tá. Não, não, não. Aí se não está à venda. Não, beleza. A pergunta é porque está à venda ou... Também não especificou. Mas agora eu gostei da ideia. Essa casa ali... Aqui está e aqui não está. Então, essa casa não está. Tá. Ah, da Schirman lá, da família Schirman. É um quarteirão. Verdade. É um quarteirão inteiro na Coronel Federer, sim, né? Então, pô. Quem não passa lá... Meu Deus, não tem... Estoua de tudo na cidade, né? Aquela casa lá. E continua sendo deles mesmo? Não, não. Já venderam. Ah, é outra família lá. É terceira, já. Acho que já venderam até mais de uma vez. Já teve... Não, duas... Segundo o proprietário. Agora o imóvel, se for pegado, aí você pega um prédio comercial grande e daí já vai... Mas é uma pergunta difícil de responder. Porque o mais caro é que está aqui dentro da venda, na imobiliária, ou da cidade que está à venda. A pergunta deles é da cidade, mas... Aqui em Blomenal, diferente de Balneário, Balneário, que é o metro quadrado mais caro hoje do Brasil, quase. Perde para Rio de Janeiro, algumas locações de São Paulo também. Mas em Balneário você tem imóvel residencial hoje por 30 milhões. Nossa. 15, 20. Verdade. Residencial aqui em Blomenal... Isso que é engraçado, Blomenal... Olha, 10 milhões, eu acho que é o máximo. Se tiver algum. Pela experiência do senhor. É, pelo que já passou aqui pela gente. E essa cobertura triplex, o senhor citou, é da onde? A triplex tem a da Alameda Residência, né? Que é uma cobertura triplex. Não, mas a venda, né? Ah, tá, pois é. Então, aí que está. Se a gente tem que falar de imóvel que está à venda, teria que ser... A cobertura ali do Grand Trianon, quanto que está? A cobertura... Não, não está à venda, né? Isso ali não. Ah, tá. Isso ali também seria imóvel para... Imobiliada para 9, 10 milhões. É, 10. Seria também, né? 8, 10. O Grand Trianon é um prédio icônico. Isso é uma boa lembrança, porque o Grand Trianon, o projeto original dele eram duas torres, porque o plano diretor, na época, ainda não permitia tão alto, né? Até só mudou em 2010 o plano diretor. Em 2010, que foi permitido, daí, altura ilimitada, dependendo daí, claro, de outras limitações de tamanho de terreno e tal, mas até 2010 era 15 andares, no máximo. Eram duas torres, e foi um projeto por administração vendido, que o meu pai, junto com outros dois corretores e irmãos, os três fecharam a sociedade e venderam o prédio inteiro na planta. Para investidores, e depois, sim, foi uma parada, foi muito massa, sim. E faz tempo, eu era bem novo. Em 2010, né? Não, não, foi antes de 2010, foi em 2007, 2008. E daí, em 2010, mudou o plano diretor, e a consultora conseguiu alterar o projeto, colocou uma torre em cima da outra. Mudou para a altura livre. Mas aí já estava só 15 e tudo certo daí? Sim. Não, daí eles estavam vendidos, bom, depois rolou as revendas e tal, né? Mas daí ficou tudo certo ali, eles... Nossa. Não sei como é que eles se acertaram ali, porque daí a gente já não participou, né? Mas na planta foi meu pai com outros dois colegas, que os três, pá, vamos lá, vamos nesse, vamos lá, venderam o prédio inteiro, né? Sim, mano, parabéns, seu cara. É que quando você pega um negócio bom para vender, você sai e vende, né? Aham, aham. E junta com parcerias boas, né? Sim. Pô, que legal. De coisa icônica que a gente, aproveitando, já que é o tema, que eu falei agora, o Baviero Hotel ali, o pai vendeu... Sim, o Office ali. É, que agora é o Office, né? Quando ainda estava abandonado. O hotel ou... A estrutura onde é aquele prédio do... Na Martin Luther, atrás do Gicas. Onde mora o Fabão. Que é onde mora o Fabão, inclusive. O Belágio. O Belágio é aquela estrutura ali, quando estava também a estrutura que estava abandonada. O meu pai vendeu. Bem exatamente onde ficou o Belágio hoje. Eu falo com o meu pai de boca cheia, cara. Cara, eu entendo. Ele fica quietinho ali. Ah, claro, humildade. Eu lembro um dia, nós voltando da praia, ele passando pelo Rita Jair, ele olhou para o Náutico ali, para o Náutico América. Acho que está na hora de eu mexer nisso aqui. Só o senhor mesmo vai fazer esses milagres. Não, é que você enxergar obras inacabadas numa cidade é bem complicado, sabe? E esse exemplo aqui da Rua 15, ali no início, é uma briga judicial antiga, né? Bom, mas se fosse uma situação de uma legislação mais eficiente, ou era para ter demolido. Isso, ou terminado. Ou deixado um hotel se instalar ali e terminar, porque teve procura, tem procura. Se você for colocar no mercado, tem. Sim, botar uma localização excelente. Você não consegue fazer porque a justiça travou e está travada. Há 30 anos aquilo ali, né? Isso mesmo. Esse prédio, ele era tão moderno para a época que ele foi projetado, que vocês não vão acreditar. Ele, como apartamento, o carro ia até o apartamento. Tinha um elevador para levar o carro. Cada apartamento tem uma garagem. Se você olhar ali, você vai enxergar isso. Na estrutura, você dá uma olhada para o direito dele, ele tem umas... Então, ele tinha previsto para ele, isso há 30 anos atrás, né? Ou mais até. Que visão, né? Elevador. Elevador, a visão, é. Então, tem muita obra aqui em Blumenau, ainda que poderia ser transformado. Lá ao lado do correio, é de um cliente nosso, aquela estrutura toda que era da mesma construtora desse prédio que está parado ali, que ela quebrou quando ela estava fazendo essas obras, né? Aquela obra, é feio, né? A entrada da cidade, né? Você entra na cidade, lá do correio tem um negócio parado há anos, né? Aquele esqueletão. Poderia ser uma escola, poderia ser um hospital, poderia ser uma faculdade, sei lá, qualquer coisa, né? Até uma área de TI, né? Dessas empresas. Mas aquele lá foi leiloado e foi vendido, né? É, mas está lá. Falta de investimento de quem comprou, né? Falta ideia, né? Falta chegar alguma... Do que fazer. É. Eu tenho, assim, trabalhado em cima disso também. Esse do América é horrível, né? Você, né? Eu, o hotel, o grande hotel, no leilão, eu ajudei o comprador que é atual. De Minas, né? Não, ele é lá de... É lá do norte. Do norte. É. É de... Porto Velho. Porto Velho. Rondônia. Ele vai fazer, reformar, vai ficar bonito, tem um projeto... Já está reformando, né? Agora com a pandemia... Então é uma obra também que vai sair, né? Sim. Da estagnação, né? E tem mais algumas aí que poderiam se transformar em alguma coisa, né? Sim. Útil, né? Aquele, graças a Deus... Seja comercial, né? Aquele na frente do terminal da ProWeb, graças a Deus, está saindo, né? Porque também ficou mais de 10 anos parado, né? 15 anos. Aquele ali também foi um projeto para fazer um hotel. O proprietário parou no meio do caminho. E uma construtora sumiu para fazer apartamento, né? Apartamento pequeno, né? Entendi. Então, assim, a economia está boa para terminar essas obras. Eu acho que a cidade não pode ter muito prédio parado por aí, né? Não é uma cidade grande. Não é que tem São Paulo, que você vê muito isso, né? É uma cidade pequena, então... Dá para desenrolar o negócio? Dá para desenrolar. Então, eu ajudei a fazer em algumas situações aí na cidade, eu ajudei a viabilizar isso, a trazer quem pegasse para terminar, né? Para não deixar aquilo abandonado. E falando mais uma coisa aí, porque já deu para ver que a gente é fã do Jorge, né? E do portal da Bia. Uma coisa que eu falo é o seguinte, na hierarquia da família, a minha mãe manda em todo mundo, depois o meu pai está abaixo da minha mãe, depois a minha irmã está abaixo do meu pai, eu estou abaixo da Luzi, o Jorge está abaixo de mim, só que o Jorge está acima da minha mãe. Então, meio que o Jorge manda em todo mundo, entendeu? Boa, 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 boa. Não, e aí o legal também, falando dessas questões aí, por exemplo, do Náutico América, coisas assim que são já emblemáticas aí da nossa história, lá no Instagram da CRC, a CRC faz questão de colocar, por exemplo, o que era, tipo assim, tem um prédio lá, e qual foi a casa que está lá naquele prédio, ou, por exemplo, foi na casa do Ingo Ehring ali, no Bom Retiro, fez um material muito legal lá de dentro da casa, contou um pouco da história, fez da casa do Vitor Konder. Fez várias, né? Fez várias, assim, tipo, é muito legal, cara, saber, assim, hoje, porque a gente sabe, é normal, cara, o progresso da cidade tem que existir, a gente tem que lembrar da história, e o Blumencast existe por isso, outras páginas existem para a gente lembrar, mas a gente não pode parar o progresso, ficar com aquela mentalidade de vila, né, de província, né, de 1850, né, é claro que é importante preservar, mas o que não foi preservado, seja por uma questão de abandono, a gente sabe que tem muita briga judicial entre herdeiros e tudo mais, e aí o imóvel vai se deteriorando, e é muito diferente o imóvel que estava na época que foi demolido para a foto de quando a família morava, e as pessoas acham que foi demolido do jeito que estava linda ali, entendeu? E foi uma questão de... Não, foi se deteriorando, né? Exato, só que as pessoas são, às vezes, contra o progresso de colocar apartamentos e prédios e tudo mais, preferem, às vezes, deixar um terreno abandonado só para dizer, ah, ali foi a casa do fulano e tal, do deputado tal, do vereador tal, e acaba evitando progresso. Então, eu acho legal fazer esse resgate, essa busca para dizer o que estava ali, mas não impedir o progresso, né? Isso é muito importante. É, olha, eu acho que tem que manter, né? Tem que restaurar, tem que manter... Eu vejo em Florianópolis, eu agora fiz uma avaliação para um cliente, uma empresa, de um imóvel tombado ali na Praça 15, em Floripa. Um imóvel antigo, um dos mais antigos, inclusive, mas super conservado, né? Aí eu precisei fazer pesquisa em volta, porque ali é tudo imóvel tombado, né? Ali do Mercadão, ali, subindo a praça, tudo em volta é tombado. E, cara, eu fiquei, assim, surpreso, porque, pelo menos naquele centro ali, no calçadão, todos os imóveis bem conservados, bonitos, e, assim, nenhuma venda. E aí eu perguntei, tá, mas foi vendido algum, pelo menos, para ter uma ideia? Não, faz tempo que não tem nada à venda aqui, e eu não consegui encontrar uma comparação, uma comparação para ter referência para avaliar um imóvel tombado em Floripa. Olha só. Você vê, eles estão sabendo aproveitar esse lado, né, de história, né, de patrimônio da cidade, e eu acho que o Bomenal poderia também aproveitar que ainda tem muita casa, muito prédio aqui, né, o nosso aqui, por exemplo, ele não é tombado, mas você vê, ele está bem conservado, a gente mantém pintado, o proprietário é parceiro nosso, aqui nós alugamos esse prédio num cliente antigo nosso, né, mas ele é parceiro, ele ajuda, a gente ajuda também, a gente não abandona o imóvel, né, então, mas você anda por aí, você vê o imóvel abandonado, que o proprietário, ele só suga o aluguel daquele imóvel, ele só retira o aluguel, retira o aluguel, mas nunca coloca uma, né, demora para colocar uma pintura, resgatar a história dele, fazer uma manutenção. O Bomenal poderia ter mais isso, né, para deixar a cidade bonita, né, deixar ela, porque ela tem muita história, ela tem muitos imóveis, né, porque assim, ó, tombado já está, então vamos cuidar dele, né, não tem o que fazer. Não dá uma agonia de alguns terrenos até aqui no centro da cidade, que estão lá abandonados há um tempão, e a gente quer ver alguma coisa sair lá. Sim. É isso que tu falou, às vezes briga de herdeira, às vezes briga judicial, e a gente, e a cidade não desenvolve, às vezes, em lugares, locais que deveriam desenvolver, tipo, centro da cidade, né. Exatamente. Centro de Bomenal. Pô, na Rua 7 a gente sabe que tem imóveis lá, que estão, infelizmente, abandonados lá. Casa Royal, por exemplo, né, cara. É um exemplo. Terreno ali do outro lado. Podia manter alguma coisa ali, para identificar, para lembrar da história, mas fazer alguma coisa, tornar aquilo ali vivo, né. A própria casa que pegou fogo na garagem, essa semana, né, aquele casarão amarelo, na frente do Burger King ali também. Então, mas aquele lá chegou até, sempre teve a venda também, né. Sim, sim, sim. E, pô, potencial daquele imóvel, né. Gigante, cara. Só voltando ali, a pergunta, da... Ah, chá, você ali. O imóvel mais caro, eu vim no site aqui, nós temos o imóvel à venda, na Fortaleza, na verdade, eu acho que já é quase ali no, no limite da cidade. É um terreno, com galpões em cima e tal, um terreno de 53 mil metros, não peguei a área construída de galpão, mas 28 milhões e 500. Comercial, né. 28 milhões e 500, comercial. Daí depois, nós temos a venda, aquela estrutura lá perto dos Correios, que pede lá, 18 milhões, se tiver interessado, já pode procurar a gente. A gente vende. A nossa audiência é bem qualificada, eu sei, eu sei. E daí, residencial, eu achei uma casa de 8 milhões, que a gente tem a venda aqui. Que fica? Que fica no Jardim Blumenau. Casa? Uma coisa importante falar, aproveitando, as pessoas se confundem muito quando vê os anúncios, achando que às vezes o preço dos imóveis são o que está anunciado. E vou te dizer que na maioria das vezes, não são. Na maioria das vezes, o anúncio não condiz ao preço real de venda. O que está no preço correto de venda, vende e não aparece mais no site. Às vezes fica no site, nos portais, daqui a um ano, você vai olhar o imóvel que você viu hoje, você vai ver que está lá ainda anunciado. Por quê? Porque quem não vira, não vende, fica lá. Porque a pessoa tem um valor dela. Tu, como dono do teu apartamento, tem o teu valor. Eu, como corretor, vou chegar lá e vou te dizer para ti que vale tanto. Tu, não. Mas olha só nesse papel de parede. Eu gastei 5 mil. Só nessa cozinha, eu gastei 15 mil. Tu tem a tua conta, o teu valor, o valor que tu soou para... Só que o mercado vai te responder de outra forma. Então, os anúncios na internet, muitas vezes, não correspondem ao preço real de venda. Entendi. Né? Pode variar até 20%. E 20% é muita coisa. Às vezes até mais, mas vamos supor que seja 20%, que pode variar. O imóvel de 500 mil, às vezes, pode ser que, na verdade, ele valha 400. Né? Tipo, sabe? Mas daí vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer, né? Aqui. O que vai acontecer é o seguinte. Negociação. Vai negociação. Por exemplo, tu, cara, tu olhou uma casa que você se apaixonou de 500 mil. Mas, pô, tu não pode pagar 500 mil. Tu vai lá visitar, tu vai tentar negociar, às vezes, tu consegue tirar por 400. Entendeu? Depende do momento da pessoa que está vendendo também, né? Hoje em dia, faz tempo, é muito difícil ter um imóvel que o preço dele é o que fecha. Acontece. Óbvio. Mas, sempre existe essa coisa da negociação. É porque é cultura, né? Por exemplo, a nossa cultura, a italiana, a alemã, a portuguesa, a espanhola, é uma cultura, o alemão, ele é apegado ao imóvel, né? O alemão, ele não vende, ele compra, né? Só compra. O italiano, ele só compra e compra mais. O italiano, ele quer morar no mesmo imóvel a vida inteira. Ele não muda de casa, né? É cultura, né? É cultural. Então, nós não temos um tipo, um controle de preço ou uma estatística de preço. de imóveis. Você vai aqui na Alameda, bom, eu tenho uma estatística aqui, eu tenho uma relação pública, né? Pública. Então, eu já consigo saber. Não tem. Aqui é aquilo ali. Vai dar cabeça. Por exemplo, o caso dos herdeiros é um exemplo para bem comum. Os herdeiros, né? Você, quatro irmãos lá, herdaram um imóvel, né? Só que na cabeça, ele diz o seguinte, não, não. A minha, eu, nós temos que ganhar aqui 500 mil cada um. Mas o imóvel vale 500 mil. Então, põe na cabeça. Porque ele não enxerga, né? Se você tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele tem isso público. Você sabe. Você sabe quanto foi comprado, quantas casas foi vendido, que preço foi vendido. Então, na hora de avaliar, você já coloca, tanto é que nos Estados Unidos você demora uma semana, um mês para vender o imóvel. Não fica um ano a venda. Porque ele está no preço que tem. E lá é... Não tem muito o que negociar. E lá tem mais giras, pessoas se mudam mais. E lá é mais e menos. Ela não tem, assim, muito sentimento. Eles gostou, né? E aquele é o preço e rápido. Óbvio, tem negociação, descontinho, mas não é que nem aqui, assim. Aqui é brutal o negócio. Às vezes você tem um apartamento no mesmo prédio, que a diferença é 300 mil. É o valor de um apartamento pequeno e é o mesmo apartamento, se você for analisar. Então, sabe, não tem muita regra. É, até porque... Então tem a ver com a cultura. Outra coisa, o Arthur falou, o americano, ele muda, ele muda em média sete vezes durante a vida dele. O brasileiro muda duas, três. Né? Então, isso tudo, isso tudo ajuda pra você não ter muita base das coisas, né? Não, e outra coisa, o americano vai vender a casa dele, ele nem cogita tirar as coisas de dentro. Ele foi lá, comprou um sofá, vamos supor, comprou uma TV, comprou um micro-ondas, comprou todos os eletrodomésticos, comprou as cortinas, comprou os móveis. Quando ele vai vender, lá a cultura é tipo assim, não é eu vou colocar um caminhão aqui, vou levar... O cara leva roupa, entendeu? Talvez uma coisa ou outra. Aqui, por exemplo, no Brasil, em Blumenau, onde nós estamos, ah, eu comprei um... fogão cooktop, eu instalei ele sob medida, pronto, já foi mais esse valor que eu gastei. E daí, não sei o quê, aqui a gente discute, tu não tem noção o que a gente discute na negociação. Tapete a gente chega a discutir na negociação. Ar-condicionado, que é uma coisa que hoje já está se tornando... Está mudando isso, tá? Sim. Tu vai ver que tem muito imóvel que se vende já todo o imobiliado, mas a cultura aqui, até um tempo atrás, até a cozinha sob medida, o cara tirava. Meu Deus, porque essa cozinha eu gastei 10 mil, isso aqui eu consigo, a gente dá pia ali, tipo, leva a pia, o vaso sanitário, a gente falou isso com outro convidado também. Mas é aquela coisa, tu gastou cada coisa, tu vê valor naquilo tudo, só que na hora de vender, não é levado em conta. Não é assim, tu usou as coisas, entende? Uma coisa usada não vale uma coisa nova, e tal. E o que é bonito para ti não é bonito para quem vai chegar ali, né? Então, tu fez uma cozinha e gastasse 30 mil, mas às vezes não é... Tipo assim, botou uma cozinha preta, porque o cara gosta, é mais clássico, é mais moderno, não sei o que. Às vezes o cara que é exatamente uma cozinha branca vai ter que mudar tudo, entendeu? Então, além disso, mas assim, as coisas, as pessoas estão começando a ter a cultura de não querer mais levar as coisas e tentar colocar um preço que seja um preço, não tipo, tá, gastei tanto nisso, é um preço de mercado, tentar imaginar um preço de mercado, dentro de tudo aquele imobiliado daquele imóvel, todo o imobiliário que tem, etc e tal. Então, só que isso a gente vai acompanhando essa mudança, né, assim, a gente é uma cidade tradicional, a gente sabe, essas coisas, tu vê que é a galera mais jovem que já tem essa visão. Tu pega um apartamento, eu vou pegar o de vocês para vender, talvez vocês digam, não, vou deixar tudo porque eu vou comprar tudo novo. A gente nem mora em apartamento. Casa geminada. É, casa geminada. Agora, tu pega uma pessoa mais velha, cara, tu já vê que já é, não, esse sofá aqui eu vou levar, essa mesa aqui eu vou levar, esse ar-condicionado, eu vou pagar alguém para desinstalar o ar e depois pagar para instalar, mas eu vou levar. Não, e tem também. Porque o split está mil reais, um mil e duzentos, sabe, então assim, e eu não vou dizer que está errado isso, mas tu vê como muda. E como dificulta a negociação também, né? Não, tem muita situação que sempre tem um presente de casamento, ou é um lustre, ou é uma geladeira, uma mesa, e o casal tem que levar porque aquilo vem um presente, e aí o comprador gosta justamente daquilo, rapaz. Pá, cara, fica nesse fogo cruzado, né? Vida do corretor. Vida do corretor. Tem mais perguntas? Temos. Vamos lá. O Guilherme Nal perguntou quais foram as fases imobiliárias que Blumenau viveu desde o início da CRC. Fases imobiliárias, talvez no sentido de crises? É, eu acho que sim, nesse sentido aí. A desde o início... Tu já entrou numa crise, né? Tu já entrou numa fase que tava todo mundo saindo. Ali em 91. Já foi uma prova de fogo, já. Não, passei uma fase que você encontrava um colega... Costuras quebrando o carro. O colega, ele tava vendendo o carro. Daqui a pouco você encontrava outro, ele tava trabalhando numa loja. Ninguém ficava, porque era isso mesmo. Uma coisa é você vender todo mês. Uma coisa é você vender uma vez a cada três meses. É complicado. As contas vencendo. e então, assim, desde que a CRC, desde 2000, né? Vamos falar assim, teve crise antes, realmente. Ali, 98, 97, teve... Foi difícil o mercado. Quebraram os consultores. Muita consultora quebrou, né? Depois disso, assim, crise, 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 eu não lembro, assim, sabe? Nós, pelo menos, a gente só cresceu, né? Pô, que legal. A gente começou em dois, eu e minha esposa, e a gente foi crescendo conforme o mercado, conforme as consultoras. Sempre com consistência, né? É. Teve vários bons imobiliários, o que dá pra dizer dessa fase do CRC. O preço dos imóveis, como mudou. O bom teve. Assim, teve mudanças escalonadas, assim, de preços, né? É. A enchente de 2008 deve ter sido uma, né? Então, a enchente, bom, teve várias influências, nessa questão da enchente, né? Porque, né? Já tinha uma demanda reprimida, juros da caixa, o banco, os bancos influenciam demais no mercado. O mercado imobiliário quase é um mercado financeiro, na verdade. Porque, o que acontece? E foi o que aconteceu com o crash lá dos Estados Unidos, né? Então, uma diferença bem interessante dos Estados Unidos com o Brasil, nesse sentido, é que naquela época ali nos Estados Unidos, quando deu ali o crash, que foi em 2008, é, 2008. Então, ali, quando deu o crash, lá os bancos estavam emprestando para todo mundo a risco sem, uma pessoa fazia três financiamentos imobiliários. Tipo, essa linha subprime que eles chamavam lá, no Brasil, sempre foi muito difícil de conseguir financiamento. Teve uma época que foi um pouco mais fácil, renda informal e tal, mas durou pouco. O banco começa a ter inadimplência, pau, já muda a regra, então, a dificuldade de tu conseguir o financiamento faz com que também aqui tenha mais solidez nessa questão imobiliária. mas o banco, os bancos, a caixa como uma principal, só que depois vem o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, que cresceu muito, o Itaú de financiamento e tal, a Via Crede, a própria Via Crede. Então, os bancos, quando, em 2009, teve uma baixa de juros, que também traz o boom. Quanto baixam os juros, os imóveis acabam subindo de preço. Entende? Acaba acontecendo... Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Que vai regulando. Vai regulando. Então, assim, então, isso aconteceu. E muita gente sempre linkou enchente. Sim. Que nem da pandemia. Ah, a pandemia agora deu um boom. Depois da pandemia, tava uma demanda reprimida, entende? E daí, essa demanda saiu, essa demanda veio, e as pessoas, e essa necessidade não para, né? De morar e tal. Então, as fases da CRC foram mais booms do que crises, né? De forma geral, assim, né? Esse de 2008, ainda teve mais um fator ali, nessa receita toda, nesse caldeirão todo, que foi o FGTS, né? Liberou o FGTS, mais dinheiro no mercado, né? Exatamente. Tudo isso influencia diretamente o mercado. A economia é diretamente proporcional, né? A economia tá bem, é no Brasil todo, né? Mas dependendo do município, por exemplo, Blumenau, Blumenau tem muita empresa, tem muita, gira muito, é confecção, é área da saúde, é área do TI, então, aqui gira, né? E tendo, tendo dinheiro, porque, assim, o que eu sempre falo, você não vê ninguém morando embaixo da ponte, né? É difícil, né? Então, você precisa de um teto, seja para aluguel, seja... E com essa facilidade de financiamento, com juros baixos, é melhor você pagar uma prestação de, vamos lá, 2 mil, do que você pagar um aluguel de 2 mil, né? Por quê? Você não tem contrato para vencer, você não tem que ficar... E no final patrimônio é teu, né? E a nossa cultura é de morar no imóvel, né? De não mudar, então essa cultura aí facilita para você, você já está... Então você vai morar naquele imóvel 10 anos, 15, né? Apesar do que o nosso sonho, eu sempre falo para eles, o brasileiro muda duas, três vezes, eu gostaria que o brasileiro mudasse cinco vezes, né? Aham. Porque ia girar o mercado, né? Como o mercado americano. Eu acho que o mercado se regula, acaba se regulando. Até pelo número de corretores. Mas eu acho que tem que exercitar isso, né? Dá um bom... Aumenta o número de corretores. Dá uma crise, baixa o número de corretores. E sobrevive os fortes ali. Mas no geral, assim, não teve crise, sabe? No geral, eu acho que não... Só que ficou o tempo congelado em Blumenau os preços por um tempo. Ficaram por uns anos que o preço não subia, cara. Não acompanhava, às vezes, nem a inflação. Preço estagnado. Isso também já aconteceu, né? É, o Blumenau, ela foi por muito tempo o metro quadrado mais barato se você comparar Floripa, Joinville, Itajaí. Itajaí, Jaraguá do Sul. É. Até Jaraguá do Sul já foi preço mais caro. A gente não entende porquê, né? Isso em que época, mais ou menos? Ah, isso tem... É, hoje já mudou um pouco, né? Itajaí, quando começou a crescer bastante, já... 25 anos atrás. Cinco? É. Recente mesmo? É recente, recente. Blumenau sempre esteve atrás, né? Blumenau é uma cidade que o pessoal quer pagar barato com uma qualidade top. E isso acontece, acaba acontecendo. As consultoras fazem coisa top que daí elas vão pra praia, elas nem precisam fazer tão top. E vendem mais caro. É um mercado exigente, né? O mercado aqui realmente é... Mas assim, ó... É chato com acabamento, é com tudo, sabe? Seja o Minha Casa Minha Vida. Sim. O pessoal é, tipo assim, pô, quero um negócio bom. Quero um negócio que, sabe? Então... A cultura, né? As pessoas, a cidade, ela... Pode ver, é... Tá, teve o Minha Casa Minha Vida aqui pra resolver o problema dos desabrigados, das enchentes, e veio o dinheiro do governo. Beleza, mas se você passar pela frente, é arrumadinho. Não tem nada... É tudo bonito. O Minha Vida é uma cidade que não tem nada feio, né? Nada... Pô, mas olha que troço feio, tá caindo os pedaços. Geralmente um padrãozinho legal. Então existe uma cultura que ela vai se espalhando, né? Ninguém gosta de... Tem cidades que você passa por aí porque tem casas caindo aos pedaços, as pessoas não arrumam, não pintam, não arrumam o jardim. Aqui no Minha Vida você não vê isso. E isso aí tem uma... Isso aí tem uma filosofia, né? Por trás, até eu lembro que o Dória, naquela época que tava fazendo a limpeza das pichações, né? Existe uma lógica que é a lógica da janela quebrada, né? Então se tu passa na frente de uma... De uma casa que a janela tá quebrada, se passa uma semana depois você vai ver que a vidraça tá mais quebrada ainda. Depois se passa mais uma semana você tá pichada. Aí se passa de novo, o portão já tá quebrado. Porque aquela... Ela manda atenção e ela vai dando cada vez mais aparência de abandono e mais coisas vão acontecendo com ela, né? Então se uma casa, por mais que ela não esteja habitada, mas ela esteja ali com a manutenção em dia, não vai acontecer. Ninguém vai tentar entrar porque vai achar que tem gente morando, que a pessoa só não tá em casa naquele momento, entendeu? Agora... E aí é isso que acontece. Uma casa com uma manutenção ruim, feia e tal, daqui a pouco o vizinho também... Ah, mas se o meu vizinho tá assim, também eu já vou desleixar... É, ele passa, né? E aí isso vai criando toda uma comunidade, cara, e aí fica feio mesmo, entende? E Blumenau nunca deixou, né, acontecer isso, né? Os próximos prédios, tu vê como eles fazem chamada de capital, o condomínio, pra pintar a cada cinco anos, pra tá sempre em dia. O pessoal... É engraçado que o pessoal vai alugar um apartamento ou comprar, comprar principalmente, porque daí tem a chamada de capital. Ah, quanto é que é o condomínio? O pessoal procura depois o condomínio, mas o condomínio vai ter o seu custo ali com a chamada de capital pra manter o prédio em dia, entendeu? Como se tu morasse em uma casa, tu mora lá na tua casa, vamos supor, tu gasta pra manter ela, dar a manutenção que ela precisa, deixá-la bonita sempre, entendeu? Então, isso é uma cultura realmente. É uma cultura, é uma característica da cidade, né? É quem vem de São Paulo fica encantado com Blumenau, né? Não é só o fato de não ter cercas altas, mas é uma cidade conservada, né? É bonita. Mesmo o simples é bonitinho, né? E o simples é bonito. É bem acabadinho, né? É. E aí, vamos pra próxima? Sim, temos também o Thiago Sandri, que colocou aqui que vocês são top, que ele conhece todos da família há 12 anos, mais ou menos. Sim, o Thiago é personal, personal trainer. Meu personal trainer. Já foi o meu também. Da família inteira. Não, o cara, Thiago, um abraço. Não trabalhei. Na Master. Ah, sim, ele é personal trainer. Personal da Master. Academia. É, da Master. Thiago é top, cara. Thiago, abração, Thiago, porra. Valeu aí pela lembrança. Que legal. Que mais? Fechamos? Fechamos. Pô, gente, pô, eu tô muito feliz e que legal que foi a nossa conversa. Sensacional. A gente não tinha pauta, né? E fomos aí destrinchando alguns assuntos, alguns papos legais aqui. Pô, só tenho a agradecer, porque saio daqui com muito mais informações e muito mais ciente aí, cara, de que a CRC é realmente uma baita empresa aqui de Blumenau. Tem uma linda história e por trás aí dessa linda história é uma linda família. Parabéns. Obrigado. Obrigado, André. Muito obrigado. E conte sempre com a gente, né? A nossa casa é a sua casa. Opa, literalmente, né? Porque estamos aqui todas as terças e quintas-feiras aí ocupando um pouco da casa da CRC. É um prazer, é um prazer. O Jorge que motivou e que, né, motiva e sempre fala de vocês e a gente passa por aqui e vê que sempre tem movimento. É legal isso. Muito legal. E você sempre trazendo, né, vocês dois, né? A Joyce trazendo personalidades da cidade. Eu estou entendendo melhor agora o caminho, o foco que vocês querem atingir em relação a valorizar a nossa cidade, né? Exatamente. Eu acho que isso aí é perfeito, tá? E faz todo sentido você estar aqui, né? Porque nós vendemos a cidade, né? Exato. Nós estamos em todos os cantos da cidade. A CRC, ela... Você circula por aí, você vai ver a CRC em algum lugar, né? Com certeza. Então, a gente realmente faz todo sentido e sinergia você estar aqui com a gente. Pô, sensacional. Agradeço muito o convite. Agradeço a insistência do Jorge ter pedido pra gente vir. Foi legal, né? Sobreviveu, né, Arthur? Sobrevivi. Já viria numa próxima. Vai vir, vai vir. Daqui cinco anos poder falar mais gente que está há tanto tempo. Sim. Sabe? É... É... E o Blumencast, cara, que parceria massa, sabe? Que o Jorge montou com vocês, que a CRC montou com vocês pra longo prazo vocês crescerem, a gente crescer junto com vocês. Com certeza, cara. Entende? E eu quero aproveitar pra convidar todo mundo pra o concurso de fotografia. Isso aí. Que é pra homenagear a nossa cidade, o aniversário da nossa cidade, que é dia 2 de setembro, né? Então o concurso já começou. E... Todo mundo pode participar. Só as pessoas da CRC e familiares que não, né? Porque o concurso é a CRC que promove, então não faz sentido. Sim, faz sentido. Mas qualquer outra pessoa, não precisa ser fotógrafo profissional, pode ser uma pessoa que gosta de fotografia, três categorias, então tem todo tipo de foto que dá pra criar, dá pra, né, fazer. e essa campanha aí, vamos esperar imagens belas da nossa cidade, né, André? E que vão aí, de repente, fazer parte do cenário aqui do Blumencast, né? Boa ideia. Colocar aqui na sala. Excelente ideia. Prazer pra cá, né? Prazer pra cá também. Os vencedores. Isso. Então, pô, além de vencer aí, né, pô, vai ganhar 500 reais, em cada categoria ganha 500 reais, ainda vai participar aqui, próximos aqui do cenário do Blumencast, então vai ser muito legal. E parabéns pela iniciativa, parabéns porque vocês realmente, como a gente falou aqui, né, amam o Blumenau, a gente percebe o amor, o carinho que vocês têm por Blumenau, pela sua gente, né, pela arquitetura, enfim, por tudo que permeia aqui a história de Blumenau. e muito obrigado mesmo de coração por terem apostado, por estarem confiando no nosso projeto do Blumencast desde o início. Eu sempre falo isso pra todo mundo, falo isso pro Jorge também, que pessoas que apostam, é muito fácil quando o sucesso já tá lá e as empresas vêm e dizem, né, que é o pai da criança, né, mas poucas são as empresas que pegam o bebê lá nascendo e que tá desenvolvendo e apostam e confiam e acreditam. Então, vocês podem ter certeza que da nossa parte a gente sempre vai ser muito parceiro de vocês, da CRC, e a gente tem uma gratidão muito grande por vocês logo lá no início onde a gente acabou até comentando aqui que era lá em casa, que a gente fazia num celular, no meio da mesa gravando, e vocês lá já no início já apostaram na gente e continuam fazendo essa parceria. De coração, muito obrigado. Não, e só vai crescer essa parceria porque a gente pretende investir aqui no nosso espaço, o que consequentemente vai ser um investimento também para um retorno para vocês, né, e não deixar de agradecer todos os nossos colaboradores aqui da CRC, todas as pessoas que fazem parte aqui, todos os corretores que fazem parte aqui da imobiliária e os nossos clientes que graças a eles a gente existe, né, a gente gosta quando um cliente liga depois de 5 anos que a gente fez uma venda e ele liga ô Arthur, ô Carlos, ô fulano, eu quero fazer outro negócio, sabe, esse é o maior prazer. Gente que volta, né, isso que dá o tesão de trabalhar no ramo imobiliário e é isso, agradeço demais vocês dois, tamo junto. Sucesso para vocês aí sempre, né, obrigado e para nós. Sucesso para nós, para todos nós, para vocês aí que estão, como você falou agora, a gente já está um pouquinho lá na frente, vocês estão, estamos começando, nós estamos enxergando lá atrás, né, o começo não é fácil, vocês estão indo muito bem, parabéns mesmo, parabéns. Que bom, seu Carlos, muito obrigado, seu Carlos. Consegui trazer pessoas, né, que tem uma visão igual a de vocês, né, a nossa, de querer ver a cidade bem, né, exato. Isso que a gente viu aqui até agora, né. Que bom, que bom. E começa a acompanhar, então, a agenda do Blumencast. É, o meu Jôs, realize. É, começa a acompanhar, porque vem gente aqui, o prefeito teve aqui. Exatamente. Bom ter mais, bom ter mais aí. Então, muito obrigado para você que acompanhou, foi um baita de um episódio. Tá esquecendo dos presentes. Ah, é verdade, né, pô, cara, por isso que a gente, não falei que a gente tem aí um back office aí, ó, importante. Eu? é sempre esse suporte. Então, primeiro a gente quer presentear vocês aqui, o senhor Carlos, aqui com a nossa caneca da, é um oferecimento da Apolo Presentes, que é um outro parceiro nosso, o Felipe, já veio aqui, o Felipe Marçal, ele é da, ele faz um esporte muito importante aqui, que é o Taekwondo, né, então ele está desenvolvendo o Taekwondo aqui em Blumenau, e ele também faz as canecas personalizadas, inclusive está em contato aí com o Jorge para fazer as novas personalizadas aí para a CRC também. Mas, enquanto as novas não vêm, usem, por favor, a do Blumencast. Muito obrigado. Deixa eu abrir aqui para ver. Isso. Muito obrigado. Eu gosto, esse aqui é o... O Jorge vai ficar com o seu, o Jorge já ganhou a dele, não. Não, a gente não ganhou a dele. Ele vai visitar aqui. Eu faço parte da história de Blumenau. Exatamente, cara. Que legal. Então é um projeto aí que vocês patrocinam, né? Obrigado. Então é legal que vocês... Olha, faço parte da história de Blumenau. E fazem mesmo, né? Com certeza. Legal. Que bom. E queremos fazer cada vez mais, né? Com certeza. E aqui, ó, a gente tem também um presente para vocês. Eu deixo ver, esse aqui é do seu Carlos, da Modo Avião. Trouxe para vocês aqui. Pode abrir. Muito obrigado. Arthur. Muito obrigado. E a Modo Avião aí faz camisetas inclusivas. Essa aí, ó, é braile. Se passar a mão ali em cima das bolinhas ali, ela é em alto relevo. Então é uma camiseta totalmente bi-happy, exatamente aí, ó. E aí para ficar... Modo Avião. Modo Avião, cara. Uma empresa aí 100% local. Muito massa. E que tem aí tudo também para decolar. Muito bonito. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu, gente. Joyce, André. Obrigada pela convite. Até a próxima. Até a próxima, com certeza. Sucesso para todo mundo. Obrigado. Mas antes eu quero ver o Jorge aqui, tá? Vai, vai vir sim, cara. Com certeza. Junto com a Luzi. Isso. Então, e muito obrigado aí para vocês que nos acompanharam até agora. Foi um baita episódio. Muito conhecimento. agradecer a Joyce. Obrigada também. Tamo junto. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.